Então, sobre o que significa, né, esses tipos normativos, são os atos que a lei considera como lesivos à administração pública, tá? Então, o que a lei diz? Lembra que eu falei para vocês que, lá no começo, lá na primeira aula, que a lei 12.846, ela foi além, né, ela ampliou, vamos dizer assim, o rol de atos ilícitos, de atos que ela entende, né, que o ordenamento jurídico entende como ilícitos no que se refere às pessoas jurídicas, tá? No que se refere à responsabilidade administrativa das pessoas jurídicas. Então, olha o que a gente tem aqui, vou passar um por um. O primeiro inciso, lá do artigo 5º da nossa lei 12.846, diz que prometer, oferecer ou dar, de forma direta ou indireta, qualquer vantagem indevida a um agente público ou a terceira pessoa relacionada a esse agente público. É um ato de corrupção praticado pela pessoa jurídica, tá? Então, vejam, tanto faz prometer, tanto faz oferecer, tanto faz dar. É um ou outro, tá? Basta prometer que, para a lei, isso já se configura como um ato lesivo, tá? Bom, qualquer dúvida, vocês me parem, tá? Inciso 2. Comprovadamente, a empresa financia, custeia, patrocina ou, de qualquer modo, subvenciona, ou seja, auxilia, né, a prática dos atos ilícitos previstos na lei 12.846, ou seja, se ela financia alguém para, né, uma outra empresa ou alguma pessoa física para poder praticar um ato contra, algum desses atos que a gente vai falar aqui, contra a administração, ela também correrá nessa prática, tá? Terceiro inciso lá da lei, gente. Comprovadamente, se utilizar de uma pessoa intermediária, seja ela física, seja ela jurídica, para ocultar algum ato ou dissimular algum ato ou interesse, né, ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados, tá? Bom, quando ele fala, comprovadamente, a empresa, ela se utiliza de uma terceira pessoa, a gente está falando de quê, gente? Dos famosos laranjas, tá certo? Então, ela se utiliza desse laranja, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica, para ocultar o seu interesse real, que é obter, por exemplo, alguma vantagem ilícita, tá certo? Para ela, certo? Então, por isso que eu coloquei, previstos nesta lei, ilícitos, ou seja, porque a empresa se beneficia, ela utiliza um laranja para se beneficiar, para se esconder. Por quê? Porque ela dissimula o interesse dela para se beneficiar de um ato que tem que ser necessariamente ilícito, porque senão não faria sentido ela se esconder atrás de alguém, concorda? Então, necessariamente, o ato tem que ser ilícito. Ok? Preciso, vou pular o 4, daqui a pouco eu volto para ele, tá? A gente vai falar do 5 aqui. O 4, ele tem mais algumas especificidades. Então, o quinto e último, diz o seguinte, ó, dificultar aquela empresa que tenta, que dificulta a atividade de investigação ou de fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou que interfere na atuação desses órgãos, entidades e agentes públicos. Inclusive, no âmbito das agências reguladoras, o que obviamente inclui a nossa agência aqui, e dos órgãos de fiscalização do Sistema Financeiro Nacional, que cometem um ato lesivo nos termos da lei de corrupção. Bom, o que é dificultar a atividade de investigação? O que é intervir na atuação de um servidor público? Por exemplo, um fiscal da Receita Federal vai fazer uma, se dirige a uma empresa privada qualquer para fazer uma fiscalização, né? E aí, chegando lá, ele solicita aquela empresa alguns documentos. E no momento que ela solicita, que ele solicita essa documentação, a empresa não dispõe dessa documentação ali na hora para poder apresentar para o fiscal. O que é que vocês acham? Isso já é uma dificuldade, é isso, criada pela empresa privada, para impedir a fiscalização do fiscal da Receita, do auditor lá da Receita? Pelos elementos que eu dei para vocês, aparentemente não, né? Porque pode ser que o dono da empresa tenha pedido algum prazo, que tenha fundamentado a ausência da documentação naquele momento, se comprometido a entregar em outro momento, etc. Agora, se ele, por exemplo, começa a dificultar e não encaminha essas informações, cria dificuldade, cria vários problemas para aquele fiscal, aí, eventualmente, pode vir a se enquadrar aqui. Mas vejam que esse dispositivo, ele vem sendo bastante... Ele vem desde que foi instituída a lei, e eu imagino que isso não acabou ainda, porque não vejo muitas discussões em relação a ele, pelo menos, né, nem um artigo, ninguém discutindo escrevendo sobre isso, sempre teve muita discussão, pelo menos na prática, lá, quando eu estava lá na CGU. Tem um parecer da PGFN que pretende trazer algumas limitações para essas... E algumas definições mais objetivas aqui, para essa questão da dificuldade, tá? Mais nada que ainda seja, vamos dizer assim, de ampla utilização, né? Enfim, já não é algo... Um entendimento, vamos dizer assim, formalizado e institucionalizado já, tá? Mas, de qualquer forma, está aqui o dispositivo, e eu acho que, no caso a caso, a gente vai aí fazendo, né? A minha jurisprudência, seja administrativa, seja judicial, vai aí, ao longo do tempo, balizar, talvez, né, a interpretação desse dispositivo aqui, que é bastante ampla, certo? Mas, tudo bem? Seguindo. E o inciso 4, eu fiz questão de deixar ele por último, gente, porque esse dispositivo é aquele que trata das normas de licitações e contratos. Então, vejam, os 4 que a gente já comentou, não tem nada a ver com licitações e contratos, não é isso? Pode ser qualquer tipo de vantagem, não necessariamente dentro de uma licitação de contrato. Falei, nos 4 primeiros, ela é ampla, né? Não tem... Não necessariamente precisa estar relacionado a uma licitação, um contrato, ok? Pagou propina no âmbito para ganhar um contrato. Bom, o pagamento de propina, ele já é um ato de corrupção, ainda que a empresa ganhe o contrato participando regularmente do processo licitatório, ok? Agora, claro, se ela paga propina e é beneficiada, né, ou seja, ela não ganharia se não fosse a atuação da gente público, aí, sim, eu posso enquadrar nos dois dispositivos, tá? Mas, enfim, de qualquer forma, vamos focar aqui. Em relação a licitações e contratos, o que a gente precisa ter cuidado aqui? Não se trata, gente, de qualquer ato ou irregularidade cometido pela empresa no âmbito de licitações e contratos. Para que a gente possa enquadrar esse ato na Lei nº 12.846, esse ato necessariamente tem que ter sido fraudulento, com objetivo, fraudulento. Vocês vão ver aqui que em todas as alíneas do inciso 4, né, todos os itens do inciso 4, são várias situações, todas as situações do inciso 4, a lei fala em fraude. Então, se é fraude, eu posso enquadrar aqui e aí, sim, a empresa vai poder responder a um par nos termos da Lei nº 12.846, tá? E quem faz isso, como a gente vem vendo aí, desde o começo do curso, é a corrigedoria, certo? Então, não se trata de mera inexecução contratual, mas de fraude. As questões relacionadas à inexecução contratual, atraso na prestação de serviço, em que você não identifica fraude, algum outro probleminha no contrato, quem vai tratar desse assunto é o coordenador lá de logística, o coordenador de contratos do órgão, e vai, obviamente, estabelecer ali para a empresa que inexecutou um processo de responsabilização, como a gente, como eu comentei já, com base na Lei nº 14.133, que não é o par, é um processo ali que a empresa pode ser multada, ela pode ser advertida, ela pode ter seu contrato eventualmente suspenso e assim por diante, certo? Isso não é ato lesivo nos termos da Lei nº 12.846, ok? Bom, então, tendo isso em mente, acho que fica mais fácil. Aí, quais são as situações, então, que o inciso 4 estabelece como fraudulentas aí nos termos da lei? Então, a gente tem aqui, ó, frustrar ou fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório público. Como? Mediante ajuste, então as empresas combinam, ajustam algum dispositivo para atender o interesse de uma delas, ou qualquer outro meio para ofender, fraudar, frustrar esse caráter competitivo. O que é o caráter competitivo? A gente vai garantir que as empresas compitam de uma forma regular, né? honesta, então, pelo melhor preço e pela melhor técnica, depender do tipo de licitação, né? Então, é garantir isso, é não combinar preços, é não combinar, é não apresentar documentação falsa para conseguir, né? ganhar aquela licitação ou aquele contrato, por exemplo, a colega ontem comentou sobre a apresentação de certidão de capacidade técnica, atestar de capacidade técnica falso, né? Lá para o Senado, então isso é fraude, né? E, portanto, está enquadrado aqui nos termos da lei. O que mais? Aqui, ó, impedir, perturbar, veja aqui, somente perturbar, e aí a gente começa a entrar numa questão mais subjetiva aqui, que vai depender da análise do caso concreto. O que é perturbar para essa lei? Né? Então, a gente vai ter que analisar isso no caso, se foi só a perturbação, né? Se tiver tido outras questões, aí fica mais, talvez fique mais fácil. Mas quando a gente fala só de perturbar, já é algo mais complicado de você definir. Mas está aqui na lei, de qualquer forma, ó, impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do procedimento. Vejam que ele vai repetindo. O inciso terceiro, a linha C, afastar ou procurar afastar licitante por meio de fraude ou oferecimento de vontade. Então, o que acontece? Duas empresas estão participando do processo licitatório. Uma delas, a empresa A, chega lá e fala para a empresa B, olha, vou te pagar um milhão para você não participar dessa licitação. E aí, na próxima, a gente reveza, né? Então, está tentando afastar um licitante, está frustrando o caráter do competitivo mediante pagamento de vantagem ilícita, certo? E aqui, ele repete de novo, fraudar a licitação pública, mas ele vai além e diz, fraudar também o contrato. Porque até agora, nas alíneas A, B e C, C e D, primeira parte, ele fala de fraude à licitação pública. Mas e a fraude ao contrato? Se a fraude aconteceu durante a execução do contrato, eu enquadro aonde ali? Eu enquadro na, a linha D, porque é somente a linha D que fala de fraude em contrato, certo? Decorrente da licitação. Bom, só para destacar isso aqui para vocês. Mais algumas situações aqui em relação a contratos e licitações. Criar, de modo fraudulento ou irregular uma empresa para aquela empresa participar da licitação ou celebrar um contrato. Então, o que acontece? Eu tenho lá uma empresa, ela cria mais quatro com CNPJs diferentes, todas. Geralmente, eles tendem a não mudar o nome dos sócios. É aí que a gente descobre, né? Ou então, na sede, né? Coloca a mesma sede para as quatro. E aí, a gente vai investigar e aí, enfim, verifica que as empresas foram criadas só para participar daquele processo. Isso é fraude, isso é par. e pode gerar aí, inclusive, a gente vai ver depois, penalidade civil de natureza gravíssima que é essa dissolução compulsória da própria empresa. A lei fala isso lá no artigo 19, inciso 3, parágrafo 1º. Mas depois a gente vai falar sobre essas outras penalidades, mas são aplicadas pelo Poder Judiciário no âmbito de um processo civil, né? Ação civil lá, pública. Certo? E, bom, o que mais? Obtenção de vantagem ou benefício indevido de modo fraudulento, de modificações, prorrogações de contratos que não tiveram autorização legal ou no edital ou no contrato. Certo? Então, ela vai repetindo ali. E manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública. Alguém aqui já trabalhou com essa área de licitações de contratos? Provavelmente deve ter visto alguma empresa solicitar o reequilíbrio econômico-financeiro. Ou seja, já ficou o contrato que ela tinha assinado por um milhão, ela já não consegue executar por um milhão. Ela vai precisar de um milhão e, sei lá, 250 mil. Aí, o que ela faz? Ela pede para a administração fazer um reequilíbrio econômico-financeiro daquele contrato. Quando ela faz isso e comprova e demonstra que, de fato, houve, está, essa dificuldade é real e, enfim, e é ok, e está regular o pedido, tudo bem. Os dados estão regulares, tudo bem. Faz parte do jogo, né? Mas quando ela cria, né, dentro do processo, informações falsas para apresentar para a administração com o fim de obter esse reequilíbrio de forma indevida, portanto, aí sim a gente enquadra aqui como ato de corrupção, certo? E a empresa vai responder aqui perante a Lei 12.846. Vejam que, daqui a pouco a gente vai falar disso e eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente está falando de fraude. No geral, o que a gente está falando? Fraude a atos, não é isso? Do processo solicitatório e durante a execução, e atos que são praticados durante a execução do contrato. Desde que fraudulentos, certo? Aí eu enquadro aqui. Bom, gente, são esses os atos lesivos que a Lei 12.846 trouxe aí para a gente, certo? Então, aqui que a gente vai enquadrar a atuação das nossas empresas. E aí eu fiz questão de trazer para vocês aqui os dispositivos da 8666 e da 14.133 que tem, que são, vamos dizer assim, semelhantes ou às vezes até idênticos aos dispositivos da Lei 12.846. E nesse caso, foi o que a gente falou ontem, o ato em si praticado pela empresa, a fraude, a licitação ou contrato praticado pela empresa vai ser feito, vai ser apurado de forma conjunta, não é isso? por meio de um par e eu posso aplicar tanto as penalidades da 12.846 quanto as penalidades da 8666, se possível, ainda ficou possível, né, até ela estiver em vigor, e da 14.133, certo? Então, vejam aqui, ó, o que que diz lá a nossa Lei 8666, artigos 87, inciso 4 e 88, inciso 1, 1, 1, 3, 1, 3, olha só, quais são atos, o que que a lei considera como atos ilícitos? Inexecução total ou parcial do contrato administrativo? O que que eu falei para vocês? Que inexecução contratual como regra não gera, não gera responsabilidade nos termos da 12.846, mas, se essa inexecução tiver como objetivo uma prática desonesta ou que cause prejuízo administração pública poderá ser enquadrado como um ato lesivo da lei de corrupção porque vai entrar lá na parte de desonestidade, você obteu, quando a empresa obtém um benefício ilícito, certo? O que mais? Condenação definitiva por prática de dolo ou fraude fiscal no recolhimento de tributos, a empresa deixa de recolher tributo de forma dolosa ou frauda o físico, também, de acordo com a 8666, é um ato ilícito lá, a gente pode enquadrar na 12.846? A princípio, sim, tá? Tenham praticado atos ilícitos dizendo frustrar os objetivos objetivos da licitação, tá? Mediante fraude, lembrando que só vai se aplicar se for mediante fraude, e demonstrar não possuir idoneidade, ou seja, honestidade para contratar com a administração em virtude dos atos ilícitos praticados. Então, esses aqui são os os dispositivos aqui da 8666 que mais se aproximam aos dispositivos da 12.846, tá? E aí, eventualmente, o mesmo ato a gente vai enquadrar nas duas, pode ser enquadrado nas duas leis com aplicação de sanções de ambas, tá? E na 14.133, a nossa nova lei de licitações também traz situações, olha só, artigo 104, 155 e 156, incisos 3º e 4º, combinado com 158. Olha o que que diz lá a lei, a nova lei. Atos ilícitos que geram responsabilidade administrativa para a empresa. Inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração ao funcionamento dos serviços ou ao interesse público. Aí, o que que a lei 14.133 diz? Olha, para essa prática é cabível a aplicação da penalidade de impedimento ou declaração de inidoneidade, ou seja, é um ato que pode também ser enquadrado lá nos termos da 12.846. O próximo, apresentar declaração ou documentação falsa, exigida ou prestar declaração falsa durante a licitação à execução contratual. Vejam, fraude, tá? Inciso oitavo, nesse caso aqui, a lei fala da possível reabilitação da empresa, como também acontece aqui na nossa lei 2846, depois vai falar disso, desde que a empresa tenha ali um programa de integridade, apresente um programa de integridade ou aprimore o seu programa de integridade. Então, é uma novidade da nova lei de licitações de contrato, porque ela fala em programa de integridade. A anterior não falava disso, até porque, né, bem mais antiga. Bom, o próximo dispositivo, fraudar a licitação ou praticar auto-fraudulento na execução do contrato. Então, de novo, fraude é um dispositivo que se aplica para ambas. comportar-se de forma inidônea ou desonesta. Inidoneidade significa desonestidade, tá, gente? Ou cometer fraude de qualquer natureza. Você está sempre repetindo a fraude. Praticar atos ilícitos convictos a frustrar os objetivos da licitação, qualquer melhor competição, etc, etc. E praticar, aqui, finalmente ela diz, praticar, ela ainda repede atos lesivos previstos na LAC. Então, é ato ilícito para 14.133 praticar um ato lesivo previsto na linha de corrupção. Ou seja, ela já fez esse link, tá? E aí, ela estabelece lá a possibilidade de reabilitação, como faz o nosso decreto, regulamentador da lei anticorrupção, quando a empresa tiver um programa de integridade, quando a empresa se não tem programa de integridade, ela implementa e entenda o programa de integridade, ela o aprimora, certo? Então, a lei é clara e fala sobre isso. Tudo bem até aqui, gente? Acho que essa foi a dúvida da Lara ontem, né? Bom, resumindo, então, quando a gente está falando de irregularidade em licitações e contratos, elas podem estar relacionadas a fraude e não relacionadas a fraude, certo? Quando elas não estão relacionadas a fraude, não se trata de um par. Aqui, eu coloquei alguns exemplos para vocês. Atrasou a entrega de bens, por exemplo, tá? Não necessariamente isso vai ser mediante fraude, tá? Bom, e relacionados a fraude? Aí tem lá, fraude fiscal, fraude ao caráter competitivo da licitação e assim por diante. Aí, nesse caso, como eu estou falando de licitação e contrato e essa fraude, no caso aqui, está prevista na 14133 e na 8666, eu abro um par e apuro de forma conjunta, certo? Tanto da 14133, 8666 e lei 2846. Eu coloquei aqui, processo de responsabilização da lei 14133. Eu já expliquei para vocês que não se trata de par, né? É um processo criado pela lei 14133 para tratar das situações que não envolvem fraude, que não envolvem, que não são, não é par, ok? Bom, então, é isso, sobre normas de licitação e contratos. Quando eu falo de outros fatos ilícitos que não são normas de licitações e contratos, como é que vai ficar a lei anticorrupção? Quando elas estão relacionadas à licitação é LAC e quando elas não estão relacionadas à licitação e ficou repetido aqui, né? Bom, não relacionadas à licitação e contratos, estão as fraudes, os atos lesivos, eles não têm relação com fraude à licitação e contratos. Pagamento de propina para conseguir, por exemplo, a publicação de um normativo específico, enfim, para fazer com que um processo administrativo ande mais rápido dentro da administração e aí pulando etapas e prejudicando terceiros. Esses casos que não envolvem licitação e contratos e que são praticados mediante fraude são os outros tipos da LAC em que a gente não vai apurar de forma conjunta porque a gente só vai apurar em razão do que consta na linha de corrupção, certo? Tudo bem? Aqui, alguém está de com a mão levantada, acho que é a Sueli. Diga, Sueli. Oi, tudo bem? Ah, essa não celebração do contrato, ela pode ser entendida como um ato protelatório para tumultuar o processo de licitação? A princípio, sim. Vai depender do caso concreto, das circunstâncias do caso que você está investigando. Então, pode ser que seja algo que aconteceu ali, circunstancial, que houve realmente um atraso e esse atraso é justificado, a empresa demonstra isso e está tudo certo, que também pode acontecer, ou não. Ela pode estar fazendo isso para obter alguma vantagem ali intrínseca que a gente não está vendo por hora e ela não consegue demonstrar algo diferente. Ou lá na frente você descobre o que era, entendeu? Então, assim, é possível dos dois lados. Muitas vezes, a gente só vai conseguir identificar se há algum problema ou não com aquela empresa durante a investigação, entendeu? Você não consegue, muitas vezes, olhando, já dizer com clareza exatamente se há responsabilidade ou não. Por isso que a gente precisa desse juiz de admissibilidade, a gente precisa, às vezes, de uma investigação preliminar sumária ou de uma investigação preliminar para conseguir melhor entender exatamente as circunstâncias do porquê desse atraso, entendeu? São essas circunstâncias que vão te dar essa resposta. Beleza, obrigada. Bom, aqui é um resuminho, não é mais um resuminho, eu gosto dos resuminhos, sobre o que eu já falei, então, as irregularidades previstas em identificação em contrato, quando não estão relacionadas à fraude, não é uma matéria de correcional, quando estão relacionadas à fraude, aí sim, é matéria correcional, e a lei 12.846, ela prevê tanto atos ilícitos que é resultante de fraude a licitações e contratos, quanto atos ilícitos não relacionados a licitações e contratos necessariamente, como eu disse para vocês, né? Então, é matéria correcional, ambos os casos, é por isso que a gente diz que a lei 12.846, ela foi além, ela ampliou o escopo de responsabilidade administrativa das empresas, certo? Então, acho que aqui fica claro, né? Tudo bem, gente, até aqui? Bom, então, vamos passar aqui para a primeira, para a próxima fase, né? Então, a gente comentou que a gente falou da instauração do processo com a publicação da portaria no Diário Oficial da União, e essa portaria, ela constitui uma comissão de processo administrativo de responsabilização com dois ou mais servidores efetivos ou empregados públicos com mais três anos de efetivo exercício, ela tem um prazo de 180 dias para trabalhar, instaurou, publicou, a comissão vai fazer o quê? Vai se instalar, né? instalar os seus trabalhos, estudar o processo, não é isso? E aí, já indiciar a empresa, já elaborar ali a nota de indiciação, que foi o que a gente comentou, enquadrando, descrevendo todos os fatos, apontando as provas e evidências que já estiverem disponíveis, toda a documentação e tal, apontar, né, a empresa ou as empresas que estão sendo indiciadas, o seu nome, o seu CNPJ correspondente, não é isso? E enquadrar aquela conduta ali daquelas empresas, uma, duas, três condutas de uma ou de mais empresas, ao final desse indiciamento, com base no quê? Gente, no artigo quinto e de seus dispositivos que a gente acabou de comentar aqui, tá? Se tiver correlação com as leis licitatórias de contratos, lembrando que é importante mencionar também no indiciamento, porque depois com a apuração conjunta, eu menciono de ambas as normas e aí ao final eu posso aplicar a penalidade das duas, tá? Então sempre tem que mencionar os enquadramentos na nota de indiciação de ambas as leis quando se tratar de fraude e a licitação em contratos. Bom, então tá, terminei a nota de indiciação, todos os membros assinam e aí a empresa vai ser o quê, gente? Intimada, vai receber aquela nota de indiciação, integralmente e aí ela, portanto, estará sendo formalmente acusada de algo e aí a comissão vai, nesse mandado de intimação, dizer para a empresa, olha, empresa, você está sendo acusada do que está escrito na nota de indiciação e anexo e eu estou te dando a partir de agora um prazo de 30 dias para que você apresente uma defesa escrita e aponte as provas que você deseja produzir, certo? Nesse mandado a gente também solicita que a empresa apresente informações, lembra que eu falei para vocês ontem, informações relacionadas ao seu balanço patrimonial, resultado do exercício, etc, porque são informações que lá na frente a gente vai precisar usar e a gente vai falar isso daqui a pouco, certo? Daqui a pouco eu te passo a palavra, Lara, só um minutinho, tá? Então, ok, intimou a empresa ela vai apresentar essa defesa escrita, certo? E aí nessa defesa escrita ela se defende, apresenta informações, junta documentos, pede provas, aí eu coloquei, né? Inclusive sobre o programa de integridade, então, dentro desse rol de informações que a comissão solicita está também o questionamento sobre a existência de um programa de integridade e se tiver esse programa que encaminhe para a comissão porque ele vai ser objeto de análise pela comissão de par lá na frente se for o caso de a publicação de pena para aquela empresa, certo? Então, já pede logo para ir adiantando e detalhe aqui, só lembrando, em razão da ampla defesa do contraditório, a empresa a partir de agora que ela está sendo formalmente acusada, ela tem o acesso integral ao processo a qualquer tempo, certo? Só que ela só não pode tirar o processo da repartição caso ainda haja algum órgão aí trabalhando com processos físicos, na maioria é processo eletrônico, aqui na Anvisa, por exemplo, é tudo eletrônico, então, a gente concede lá o acesso para a empresa, encaminha a cópia digital para aquela empresa sempre que ela precisa, certo? E é assim que funciona. Bom, e aí a comissão vai fazer o quê agora? Esperar, né? Esperar o prazo aí de 30 dias para a empresa apresentar a sua defesa. Diga, Lara. A minha pergunta... Só está abaixo, eu não estou te ouvindo. Alô? Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Alô? Melhorou? Estou ouvindo, aham. Pronto. Então, a minha pergunta é a seguinte, há alguns anos atrás, eu participei de um padre na comissão de um padre contra um servidor que ficou constatado que ele deferia licenciamentos de importação de duas empresas especificadamente e ele foi responsabilizado, servidor, tudo mais, sofreu as penalidades do padre. e tal, do padre e no final nós sugerimos que houve, digamos assim, houve benefício à empresa pelo erro do servidor, pela, pelo aquele ato que o servidor estava praticando. ele deferia processos, licenças de importação sem abertura de processos não vivos. Tá, mas a empresa teve alguma coisa a ver com isso ou ele fez isso porque ele quis? Olha, ele fez porque ele quis, né? Porque para você deferir um processo de licenças de importação, você tem que entrar no sistema, no acesso de senha, de rede e tudo mais. Mas eu estou dizendo assim, por que ele faria isso para aquela empresa? Ele faz isso para aquela empresa ou ele faz aquilo para várias empresas? Ele fazia para especificadamente que a gente conseguiu constatar duas. Então, teoricamente, houve benefício dessas duas empresas, né? Porque se eles não abriam o processo na Anvisa, eles não precisavam pagar a taxa de fiscalização e tinham seus produtos sempre anuídos, sem nenhum tipo de fiscalização. Eles simplesmente pegavam o número da licença de importação e ia lá no Cisco Mércio e desceria. Ponto. o servidor na época foi penalizado, né? Ele sofreu o empate, foi penalizado, tudo mais. Mas a empresa, as empresas, agora eu vendo esse, participando desse par, na minha ótica, não sei se eu ainda estou muito verde no assunto, mas na minha visão, não deveria, na época, ter sido também aberto um par para essas empresas. Na verdade, uma investigação, né? É. Isso. Na verdade, caberia, assim, como não havia, se o PAD tivesse produzido alguma prova que linkasse o servidor a essa empresa, no sentido de que a empresa está pagando algum benefício para esse servidor para ele poder fazer isso, porque ele faria isso para duas e não faria para as demais. Se ele tivesse feito para todo mundo, aí ele estava faltando treinamento para ele, né? Provavelmente, ele não sabia usar o sistema. Mas como ele estava fazendo isso apenas para duas empresas, há algum indício aí de beneficiamento de alguma forma. Indício, não estou dizendo que houve, tá? Então, mas há um indício. Então, o que caberia ter sido feito na época? Caberia ter sido proposta a instauração de uma investi... Ou produzir a prova dentro do próprio PAD, ouvir a empresa, ouvir os representantes da empresa e tentar entender. Se não conseguisse fazer isso, aí poderia ter sido sugerida a instauração de uma investigação preliminar, não é isso? para poder investigar a empresa. E aí o foco seria a empresa, tá? E aí sim, lá na frente, poder virar, se transformar até num par, né? Entendi. Enfim, aí, mas agora não tem mais jeito, né? Porque já faz isso, já faz uns anos. É, não sei, tem que ver o tempo aí, como é que está. Ah, já faz uns anos, foi, acho que em dois mil e dois mil e treze, em dois mil e doze, dois mil e treze. Ah, nessa época, é nessa época, a gente não tinha ainda, em dois mil e doze, a lei doze, oito, quatro, meia. Isso. Então, como não se trata de fraude, a licitação e contrato, a gente não teria como alcançar essa empresa. Por quê? Porque eu só consigo, eu só conseguiria, porque não é a licitação e contrato, então, portanto, eu só poderia alcançar se fosse a lei do dois mil e quatro e meia tivesse vigente na época, só que ela só entrou em vigor em vinte e nove de janeiro de dois mil e quatorze. Então, esse ato, caso a empresa, por exemplo, tenha pagado propina para o agente, eu não teria, seria um ato, seria um ato atípico. A gente não conseguiu, assim, objetivamente, constatar que ela não obteve vantagem financeira. A gente sabe outros tipos de vantagem. Entendi. Enfim. Obrigada, amiga. Nada. Só um pouquinho aqui que estão me falando que o pessoal está tendo problema para entrar aqui no curso. Bom, gente, mas, de qualquer forma, Marcela, ela está mandando aí na equipe, aí se você puder atender, eu vou continuar a aula aqui. Pode deixar. então, olha só, apresentou a defesa escrita, a comissão ficou aguardando os trinta dias. Suponhamos que passou, passaram os trinta dias e a empresa não apresentou essa defesa escrita. O que acontece com a empresa? A gente já tinha comentado lá atrás, com vocês, rapidamente. ela é declarada a sua revelia. A revelia é quando a empresa deixa de apresentar a sua defesa no prazo legal, certo? Bom, então, é aquela empresa que, indiciada, regularmente intimada, não apresenta a defesa no prazo. Então, está aqui os dispositivos das normativas que falam da revelia, tanto no decreto quanto na nossa IN-13. Quais são as consequências da revelia? Ela não apresentou defesa. E aí, segue o processo sem defesa, espera para ela apresentar outra defesa, intima de novo, como é que faz? Bom, a revelia, ela é declarada pela comissão, né, por meio de um despacho, de um termo lá no processo, resulta em confissão, não resulta em confissão quanto à matéria de fato, portanto, os prazos do processo, como eu falei ontem, continuam correndo contra a empresa, independentemente de notificação, ou seja, prazo de alegações descritas, prazo de alegações finais depois do relatório, isso tudo continua correndo contra a empresa, independentemente de a comissão intimá-la sobre isso, a comissão não é obrigada a intimá-la sobre isso, tá, desde que, bom, e aí os atos não, e aí suponhamos que lá no meio do caminho a empresa resolve aparecer, depois lá de 60 dias ela resolve aparecer, a comissão já está elaborando o relatório, e aí ela pede que sejam repetidos os atos anteriores, ela não tem direito a isso. a comissão pode deferir se quiser? A princípio sim, né, mas a empresa não tem direito a isso, ou seja, se ela alegar que alguma anulidade, porque não foi concedido o pedido, ela provável, se for só esse, o fundamento, ela não vai ter êxito, certo? É isso que está dizendo a nossa lei. quer mais? E ela pode intervir, né, ela pode, ela continua tendo o direito de intervir no processo, mas ela não tem direito à repetição dos atos processuais, dali para frente, tá? Que foi o que eu acabei de falar aqui, aqui para vocês, certo? Quer mais? Há possibilidade de intimação por edital, certo? Na empresa, pode ser feita essa intimação por edital aí, publicado na imprensa, no jornal, de grande circulação e no sítio do órgão que conduz o par, tá? Para garantir que a empresa se apresente, certo? Bom, tudo bem? Aqui é tranquilo, né, gente? Bom, suponhamos, então isso é revelia, mas suponhamos que a empresa apresentou sua defesa escrita lá dentro dos 30 dias, então, o que a comissão vai fazer? O que a comissão vai analisar essa defesa, né, obviamente, vai estudar a defesa e verificar que tipos de provas a empresa solicitou e se é que ela solicitou a produção de alguma, certo? Que documentação ela juntou, as informações que foram pedidas se foram encaminhadas e assim por diante. Bom, e aí a comissão vai avaliar quais provas ela vai produzir, quais provas ela vai deferir, quais provas ela vai indeferir, etc, certo? Bom, e quais são os tipos de provas, né, que a gente, que a empresa pode pedir e a comissão pode produzir? As mais comuns eu listei aqui para vocês, certo? As documentais, as orais, as periciais, tá? e outras, né, que são as diligências, etc. Documentais, gente, qualquer tipo de documento. Então, certidões, atestados, extrato de sistema informatizado, até o extrato do sistema pode servir como prova, tá certo? Fotografias produzidas regularmente, tá? Vídeos produzidos regularmente, tá? Oficiais, etc. Tem que ter esse cuidado aí com a prova ilícita, lembrando lá da prova ilícita, orais, depoimentos, declarações, interrogatórios, por exemplo, de trazidos de forma emprestada, por exemplo, de um PAD, tá? Interrogatório, por exemplo, do servidor lá que foi punido, né, que teve alguma relação com a empresa, que a Lara comentou agora há pouco, posso trazer o interrogatório dele para o meu PAD e eventualmente utilizar, né, para, como evidência ali no meu processo, tá? As acariações O que é acariação, gente? É quando eu coloco uma testemunha na frente da outra, né? Quando há, geralmente a gente faz isso quando tem uma contradição entre os depoimentos. Testemunhas são obrigadas a dizer a verdade sob pena de falso testemunho, cometer um crime de falso testemunho. Então, se eu tenho uma testemunha que falou que o fato aconteceu, que viu o fato acontecer e eu tenho uma testemunha dizendo que o fato não aconteceu, por exemplo, eu vou ter que, as duas estão, em tese, estão dizendo a verdade, né? Porque elas são obrigadas a dizer a verdade, só que é contraditório, então, alguém está mentindo. Então, eu vou colocar uma na frente da outra para poder, dali, daquele, nova, depois, emenda, aquela nova, daquela acariação, eu conseguir extrair o que de fato aconteceu. Pelo menos, tentar extrair, né, gente, o que de fato aconteceu. As acariações geralmente não são muito, geralmente é mais briga e bate-boca do que solução, mas, de qualquer forma, existe a possibilidade da gente fazer, tá? O que mais? Provas periciais, exame grafotécnico, como eu já falei para vocês, alguém alega, a empresa alega que aquele, a comissão está alegando que aquele documento é falso, que a empresa apresentou, e a empresa diz que o documento é verdadeiro. Bom, tem que pedir a realização de uma perícia, como a gente comentou ontem, né? Por quem? Por um perito, uma pessoa, um servidor, geralmente a gente pede para servidor, para que ele faça essa perícia e ele possa ali emitir um laudo dizendo se de fato aquele documento é verdadeiro ou não. Tradução juramentada para documentos que vêm em outro idioma, né? Então, às vezes a gente vai precisar traduzir aquele documento e aí buscar tradutores também, se possível, no âmbito, a gente tem alguns, no Poder Judiciário, já tem muitos, então pode talvez formar uma parceria para isso e assim por diante. Exame contábil, avaliação de bens, etc. E a realização das diligências, apurações especiais e vistorias. Diligências, geralmente, aqui pelo menos a gente chama de diligência quando a gente faz algum pedido de informações, né? Aqui internamente dentro da agência. Então, é uma diligência, tá? Apuração especial, eu vou, por exemplo, fazer uma visita na sede de uma empresa para verificar se de fato aquela empresa existe. Eu posso classificar como diligência, eu posso classificar como apuração especial, porque eu quero tratar um ponto específico do meu processo, é justamente verificar a existência daquela empresa, tá? Então, independentemente do termo que se usa, o resultado será o mesmo, mas de qualquer forma fica aqui para vocês, tá? E todas as vezes, gente, que a comissão, ela vai, depois eu vou ver se dá tempo de eu mostrar para vocês um processo aqui, modelo, toda vez que a comissão vai fazer uma, vai produzir uma prova, é importante e necessário, inclusive, para que, em observância ou contraditória pela defesa, que ela faça o quê? A gente intime a empresa para que a empresa possa participar da produção daquela prova. Então, ela vai ouvir alguém, uma testemunha, então, ela tem que intimar a testemunha sobre a data que a testemunha vai prestar o depoimento, ela vai ter que intimar a empresa sobre a data que aquela testemunha estará presente para que a empresa possa participar, fazer perguntas para a testemunha, contraditar a testemunha, tá certo? E assim por diante. Então, sempre essa coisa da empresa, da comissão estar informando a empresa de tudo que está acontecendo no processo é fundamental. Então, por isso que eu coloquei aqui, uma instrução probatória, prever intimações da forma eletrônica e por edital. A gente já tinha falado, né, da possibilidade de intimação eletrônica, a intimação presencial, por aplicativo, etc, por e-mail, né, enfim, tá? Então, mas sempre lembrando que garantir o contraditório para a defesa é importante. Vou produzir uma prova, vou fazer perguntas para testemunha, a empresa também tem o direito de contraditar, de questionar aquilo que foi feito pela comissão, tá? Bom, gente, aqui, então, dito isso sobre as provas, a gente, infelizmente, não tem tempo para poder se aprofundar sobre todas as provas, mas, enfim, quem sabe a gente cria um curso mais para frente sobre isso, a gente até tinha, mas, aqui, no PAR, a gente não consegue falar, porque, realmente, são muitos detalhes. Então, peço aí que depois vocês leiam o manual de PAR da CGU, leiam o manual prático também, que é importante, tá tudo lá na página da controladoria, que eu acho que vai ajudar vocês, e na nossa página também. Bom, processo de responsabilização, gente, sejam eles investigativos, sejam eles punitivos, enquanto estiverem em andamento, eles são o quê? Sigilosos, tá? Então, tá aqui a previsão dos artigos lá, da lei de acesso à informação, a própria portaria normativa da CGU nº 27, trata sobre essa questão do sigilo dos procedimentos correcionais, artigo 114 a 118, certo? Versão sigiloso. Então, quando a gente cria, por exemplo, um processo no SEI, aqui um PAR no SEI, a gente vai ter que necessariamente criar esse processo com a classificação de sigiloso, certo? Não é de acesso restrito, é sigiloso, ou seja, só quem tem acesso àquele PAR são a autoridade instauradora, os membros da comissão e a empresa investigada, e seu procurador, certo? Bom, o que mais que fala lá em relação ao acesso aos processos de responsabilização que é interessante aqui a gente falar. Olha só, conforme os artigos 7º, parágrafo 3º e 114 da portaria normativa 27 da CGU, as informações classificadas, vão dizer, como sigilosas, não se aplicam nem às CGU ou às setoriais, o que significa dizer o quê? Que qualquer órgão da administração não pode dizer que o processo é sigiloso para a CGU e nem para a unidade de corrigedoria que está investigando aquele fato, que é óbvio, né? Porque tanto a CGU quanto as setoriais elas têm competência para investigar aquele fato, né? Então, não cabe alegação de sigilo nesse sentido, tá? Em relação a informações ou documentos utilizados como fundamento da decisão ou do ato administrativo, que eu estou aqui investigando ou que a CGU estiver investigando, dados pessoais, não tem órgão aqui que confunde, ah, eu vou encaminhar, eu não posso encaminhar esses dados aqui para a corrigedoria porque são dados pessoais. Ah, mas para a corrigedoria não se aplica essa vedação, certo? O que mais? Processos, inquéritos sobre segredos de justiça e processos correcionais relacionados também não se aplica. Identificação do denunciante, por quê? Porque a corrigedoria eventualmente vai precisar ouvir o denunciante da irregularidade. Então, como é que ele vai proteger o dado, o dado, o nome, o nome da pessoa, né? Então, assim, não cabe. E os processos correcionais em andamento que tiverem correlação com aquilo que está sendo investigado em outro órgão, em outro momento, certo? Ou, na própria corrigedoria, às vezes, até para a gente usar esses, muitas vezes, a gente busca, traz documentos e provas emprestadas, né? Desses processos, como, por exemplo, de um PAD, de uma sindicata punitiva, para um processo de responsabilização, seja ele investigativo, seja ele par, certo? Aqui eu coloquei, né? A questão do acesso, então, só indo um pouquinho além, a CGU, ela tem essa nota técnica 324, que fala sobre a questão do longa-manos, que além da autoridade instauradora, da comissão, da autoridade julgadora, da empresa e do seu procurador, os longa-manos da comissão e da autoridade instauradora podem ter acesso a esse processo. Obviamente, tem lá um... A pessoa tem um compromisso, né? Com o sigilo. Então, geralmente, são os servidores que trabalham nas unidades de corrigedoria e que auxiliam ali no fluxo mesmo do processo, no trâmite do processo, na produção de algum documento específico, um ofício, um memorando, uma portaria, recondução de portaria, né? Geralmente, quem faz isso não é o corrigedor, quem faz isso é um servidor ou algum técnico ali dentro da área designado especialmente para trabalhar com essa parte mais burocrática e de apoio administrativo dentro daquele processo específico, tá? Então, a CGU já diz que é possível que não há quebra de sigilo quando essas pessoas designadas para isso têm acesso ao processo, tá? Detalhe, testemunha e qualquer outras pessoas que atuarem no processo, perito, testemunha, intérprete, seja lá qual for a figura, eles não têm direito a ter acesso ao processo, salvo as informações que são necessárias e fundamentais para a sua manifestação nos autos. Então, a testemunha, ela vai prestar depoimento sobre algum documento que ela assinou, que ela, alguma decisão que ela tomou. então, você pode, a comissão pode sim mostrar aquele documento para aquela testemunha para que ela possa confirmar ou não algum dado ali que a comissão entenda necessário, entendeu? Mas é pontual, ela vai ter acesso a algum, um ou outro documento dentro do processo. O mesmo vale para o perito, ele vai ter acesso a informações, talvez, que sejam necessárias para que ele possa emitir o seu laudo e assim por diante, tá? Então, testemunha não tem direito a acessar o processo. Bom, tratamento de dados, gente, algo bem novo que foi trazido, né? Surgiu aí com a Lei Geral de Proteção de Dados e aí, a CGU colocou esse tratamento de dados na portaria normativa 27, artigo 13, e tem outras informações lá que depois vocês fiquem à vontade para olhar, acho que é importante olharem. Eu não coloquei aqui porque eu destaquei só aquilo que eu considerei mais fundamental, tá? Então, vejam só como a gente tem que ter cuidado com o tratamento de dados dos nossos processos correcionais. Então, por exemplo, eu tenho lá, recebo informações e documentos, né? Que são protegidos por sigilo legal, por exemplo, dados bancários, dados fiscais, né? Enfim, qualquer, dados de saúde muitas vezes, né? Enfim, do representante da empresa, sei lá. O que a gente precisa fazer? Criar, colocar essas informações, juntar essas informações em autos apartados, tá? E aí, a gente cria um processo apartado e vincula esse processo ao principal. Para quê? Para garantir mais ainda a... na restrição de acesso aquele processo, tá? Então, a CGU vem orientando nesse sentido. O que mais? Pede para ter um indicativo apropriado, né? Nesses documentos. Então, de repente, colocar ali algum sinal, né? De que são documentos sigilosos. O que mais? Relatórios, né? Então, quando a gente vai produzir um relatório final de um par e eu preciso citar o documento que está lá no alto apartado, aquela informação bancária ou aquela informação fiscal, o que que ele está, o que que a CGU está recomendando? Que faça o quê? Referência a esses documentos, mas não reproduza a informação que é sigilosa. Não reproduza o dado bancário ou o dado fiscal que você tem lá no alto vinculado. Por quê? Porque senão é como se você tivesse, né? Não tivesse, não fizesse sentido nenhum você apartar. Você está trazendo para o relatório? Então, ela pede para fazer a referência e não reproduzir a informação, tá? Então, cuidado aí, pessoal que está presidindo as comissões, ficarem atentos para essa questão do tratamento de dados, tá? Bom, aqui é só a questão dos advogados. É um detalhe importante que o advogado da empresa, conforme o artigo 9 lá do nosso decreto, ele tem a prerrogativa de acessar os processos investigativos, contratatórios, julgados ou em curso, tá? Esse acesso, cuidado aqui, a gente tem que ter muito cuidado aqui, a gente precisa ter certeza de que, de fato, aquele advogado, aquele procurador é, tem mandato, né, para representar aquela empresa. Isso tem que ficar claro na procuração, ele tem que apresentar uma procuração, isso tem que ficar claro nessa procuração, tá, gente? Já aconteceu de a gente ter aí casos de advogado que ele apresenta, ele até se apresenta em nome da empresa, depois você vai buscar na procuração, você não encontra a procuração, tá? Então, cuidado. No caso de cópias, pagamento de cópias, eu acho que, basicamente, a gente não tem mais isso, né? A comissão, por exemplo, o advogado vai lá e solicita que a comissão, por exemplo, que a comissão, por exemplo, disponibilize o relatório final para ele. Só que o relatório final não está juntado no processo, está na faixa de relatório final, mas não está juntado o processo. E a comissão ainda está elaborando o relatório. A comissão é obrigada a encaminhar a minuta do relatório para esse advogado? Não. Ele só é obrigado a encaminhar, depois que o documento estiver assinado e anexado ao processo, certo? Então, possível negar acesso a documentos não juntados aos autos, tá? É advogado que pede, já aconteceu. E, como eu disse lá atrás, não pode retirar autos físicos da repartição, mas, como eu acredito que a maioria tenha processos eletrônicos, mas se tiver físico ainda, cuidado para não liberar a cópia, mas não libera o processo, né? Renato levantou a mão. Diga, Renato. É rapidinho. Nos processos da gente aqui do INCRE, eu tenho uma colega que é vogal, mas é muito experiente, ela disse, olha, quando você tem um processo relacionado, né? Não sei, para você poder usar ele como prova, você tem que gerar um PDF e colocar ele, né? Como anexo ou como volume, né? Eu achava que não, mas depois eu acabei sendo convencido, né? E achei melhor, né? Para não brigar, fala, tudo bem, bote aí, vamos tocar o barco, né? Pois é. E aí, quando você comentou esse caso aí da idade de tratamento de dados, eu concordo contigo, porque você mantém o sigilo, é mais fácil resguardar, né? É, então, a sua colega, talvez, converse com ela depois, porque houve uma, a portaria normativa da CGU agora, no artigo 113, ela estabelece essa norma. Então, é uma norma que vale para o sistema. Então, é importante que as comissões agora passem a se adequar a ela. Então, por isso que eu estou, fiz questão de trazer para vocês, porque agora, Renato, não vai bastar gerar esse PDF e colocar no processo, ela vai ter que manter o processo à parte. Vinculado ao principal e na hora de fazer referência àquela informação que consta desse apartado, né? Informações bancárias, fiscais e outras informações protegidas por sigilo, ela não vai poder reproduzir informação, ela só vai ter que fazer referência àquele processo. Tá? Porque, até porque, no final, o processo, ele deixa de ser sigiloso quando ele é julgado. Não é isso? Então, isso, e aí, esse apartado, ele vai continuar sigiloso. E aí, você só abre o principal. Facilita bastante. Acho que vai facilitar. Você está sem áudio. Posso dar uma de advogado de água? Claro, com vontade. E se a defesa da empresa acusada alegar cerceamento de defesa porque não teve acesso aos autos da... Não, cuidado, cuidado. Isso aqui é acesso a terceiros, tá? A empresa e seus advogados têm acesso a todo, todo, todo o conteúdo. Dos dois. Tá? Isso é mais pra... Isso é pra fins... É pra publicidade em geral, né? Certo. Empresa, investigar, procurador da empresa, comissão, autoridade, restauradora, julgadora, tem acesso a tudo. Certo? Certo. Ok? Tá bom. Obrigado. Nada. Bom, gente. Então, é isso. Terminamos aqui essa fase de defesa e de produção de provas. Então, a comissão foi lá, produziu provas, Ouviu todo mundo, fez a... O perito emitiu o laudo, os pontos que tinham tido perícia, etc. Aí, o que que a comissão vai fazer? Ela vai elaborar, tá certo? O seu relatório. Aliás, antes disso, né? Eu não falei das alegações complementares. Deixa eu falar das alegações complementares. Olha só. Eu não coloquei aqui, mas tá no... Depois tá no resuminho. Depois que a comissão, ela produz a prova, o que que acontece, gente? Ela vai produzir a prova, tudo direito, e vai intimar novamente a empresa pra que a empresa diga se tem algo mais a produzir. Certo? Bom, e se houve, inclusive, né? Pode até ter havido durante essa fase de instrução probatória para alguma modificação ali nos fatos ou no entendimento da comissão, etc. Bom, e aí o que... E aí a empresa vai ter dez dias pra fazer isso, é o que a gente chama de alegações complementares. Caso nessas alegações complementares e caso durante essa instrução probatória, a comissão verifique que precisa fazer algum adendo, alguma modificação, a nota de indiciação, ela faz nesse momento. ela pode fazer depois da apresentação dessas alegações complementares. Aí ela faz a modificação, complementa a indiciação, altera alguma questão na indiciação, desculpa, e abre para alegações complementares. Certo? Aí a empresa vai se manifestar sobre aquela nova indiciação, aquela alteração que foi produzida na fase de acusação. Entenderam? Então, terminou de produzir a prova, a comissão entende que houve modificação, pode ter havido modificação na nota de indiciação, que é alterar alguma coisa, altera, né, e aí abre prazo para a empresa para alegações complementares por mais 10 dias. Certo? Aí a empresa se manifesta, aí sim, vem para o relatório. Mas pode não ter essa modificação, concorda? Isso é a hipótese 1. Hipótese 2, manter-se do jeito que está. Foi produzida a prova, a indiciação permaneceu do jeito que estava, né, a empresa até se manifesta ali, mas não traz nada de novo, a comissão parte direto para o relatório final, certo? Então, são duas hipóteses que a IN fala, tá? Quando há modificação no indiciamento e quando não, o decreto fala, quando há modificação do indiciamento e quando não há modificação no indiciamento, certo? Bom, então, se houver modificação, lembrando, a empresa tem, deve ter oportunidade, né, de se manifestar de novo, ok? Bom, se manifestou, vamos para o relatório final, aí a comissão vai fazer o seu relatório, vai estudar todo o processo, a defesa, as alegações complementares, se tiver, as provas, e aí vai produzir seu relatório conclusivo sobre a responsabilidade ou não daquela pessoa jurídica, certo? Então, tá a previsão lá no artigo 10, parágrafo 3º da lei e 11 do decreto. O que que eu tenho que ter no relatório, gente? Eu tenho que ter um histórico descrevendo as ocorrências, um resumo, né, dos fatos, dos elementos que elevaram a indiciação, ou seja, das circunstâncias, as razões de defesa, aí eu vou bater, né, eu vou analisar o que está disposto na indiciação com o que a empresa apresentou de defesa, seja na defesa escrita, seja nas complementares, avaliar essas duas, esses dois documentos, né, considerando as provas que foram produzidas, sempre, e sempre lembrando que é sempre o conjunto probatório que a gente vai analisar, então, se eu tiver um conjunto de provas e uma parte desse conjunto estiver contradizendo outra parte desse conjunto que às vezes acontece, especialmente quando a gente tem provas testemunhais, o que eu vou fazer? Eu tenho que pender para o conjunto maior, tá certo? De provas, ok? É sempre, então, não é uma prova que vai dizer que a empresa não é responsável, eu tenho que analisar o conjunto todo e verificar para onde pende, se pende mais para ausência de responsabilidade ou se pende mais para responsabilidade, certo? Então, cuidado com isso, mas aí, enfim, a gente não vai ter tempo para falar de provas aqui, mas é mais ou menos assim que a gente, que funciona. O que mais que a gente tem que ter no relatório final? A tipificação da conduta, que já vinha sendo, né, trabalhada lá na nota de indiciação, e aí a tipificação, o que que é isso? É apontar qual é o ato lesivo praticado pela empresa e aonde que ele está enquadrado, qual é o dispositivo do artigo 5º lá da LAC, qual é o dispositivo dos artigos lá da 14133, da 8666, que se enquadra aquela conduta. Apontar a existência de algum dano de que a comissão eventualmente tiver conseguido quantificar, se não tiver conseguido quantificar, aponta a existência, isso vai ser quantificado depois. Outra questão importante, a prescrição, a gente vai ver daqui a pouco sobre a prescrição, e os encaminhamentos para a AGU, para fins de análise em relação à responsabilidade civil, e também ao Ministério Público para também fins de responsabilidade, análise de responsabilidade da empresa civil. Certo? Bom, está lá no artigo 15 da lei anticorrupção. E apontar agora que é a novidade, trazida pelo decreto, que não tinha no decreto anterior, as questões da reabilitação da empresa. A gente trabalhava isso na AGU na época a partir de uma interpretação sistemática que a gente fazia por lá. Mas agora isso ficou claro aqui no decreto sobre a possibilidade da reabilitação. Certo? E aí a comissão vai apontar quais seriam as condições da reabilitação. A empresa tem que fazer o quê? Ela tem que ressarcir o dano, ela vai ter que ficar três anos aguardando no caso de declaração de nidoneidade e assim por diante. Certo? Então a comissão vai avaliar isso. Existe uma portaria da CGU que trata sobre a reabilitação. Só que ela salvo engano ela está restrita ao âmbito da CGU. Então vamos ver se a gente vamos aguardar e talvez eu imagino que vai haver uma alteração aí na IN13 daqui a um tempo e eu imagino que deve trazer alguma informação sobre esse processo aqui de reabilitação. Mas por hora o decreto fala tão somente isso que a comissão vai estabelecer ali no relatório final as condições de reabilitação para a empresa se cabire. E o que mais? No caso de responsabilização apontar quais são as sanções que vão ser aplicadas à empresa. Eu vou aplicar multa? Sim. Qual o valor da multa? Aí a comissão vai ter que calcular o valor da multa. Se for vou aplicar publicação extraordinária da decisão condenatória que é uma outra sanção. Sim. Dizer como é que vai fazer isso. Vai declarar idônea a empresa para contratar com a administração pública por X tempo. Sim. Então eu vou dizer isso lá. E a gente vai ter também no relatório a análise do programa de integridade da pessoa jurídica pela comissão de par. Por quê? Porque o programa de integridade é uma das atenuantes do cálculo da multa. Então se eu propuser a aplicação de uma multa para uma pessoa jurídica eu necessariamente terei que calcular terei que analisar o programa de integridade para verificar se eu consigo atenuar ou não o valor daquela multa. Certo? Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Então tudo bem aqui? Então vejam que o relatório ele vai resumir tudo que aconteceu ali dentro daquele processo. Certo? Bom então a comissão terminou o seu relatório. O que ela vai fazer? Ela deve encaminhar o seu relatório para a autoridade que instaurou o processo. No caso nosso aqui da Anvisa quem instaura o processo de par na agência é o corregedor. Então encaminha aqui para a corregedoria para o corregedor o processo. Certo? E aí a corregedoria vai fazer o que? A autoridade instauradora o corregedor vai fazer o que? Vai intimar a empresa de novo vejam só de novo para se manifestar no prazo máximo de 10 dias. Vejam que aqui o prazo é máximo. Certo? Ah, Lini pode prorrogar? Gente em tese não poderia mas em atenção contra a história ampla defesa a gente costuma prorrogar quando a empresa pede. Tá? É obrigado? Não. Tá? Mas normalmente se prorroga para garantir mais defesa para a empresa evitar questionamento em relação ao que foi o que consta do processo. Certo? Bom então tá aí a empresa então tem 10 dias de prazo para apresentar essas alegações escritas finalmente né? E aí depois disso o que acontece? A autoridade instauradora vai encaminhar para a corregidoria no caso nosso aqui como eu falei para vocês né? A gente confunde né? A gente confunde então a corregidoria mas suponhamos que quem instaurou o processo seja sei lá o presidente da autarquia né? O ministro de estado então a comissão foi lá encaminhou para o ministro o ministro abriu prazo para a empresa produzir suas alegações escritas aí o ministro recebe as alegações escritas da empresa e faz o que? Encaminha aquele processo lá para a corregidoria do ministério para a corregidoria do ministério se manifestar sobre a regularidade formal daquele par certo? A corregidoria se manifesta produz lá um documento e aí depois encaminha o processo para quem? Para a autoridade julgadora normalmente essa autoridade julgadora vai fazer o que? Que é o ministro no caso que ele vai fazer encaminhar para a consultoria jurídica dele para a elaboração de um parecer jurídico para analisar aquele processo integralmente certo? E aí sim a partir da análise de mérito informal realizada o ministro vai lá a autoridade julgadora vai lá e profere o seu julgamento do processo aplicando ou não sanções àquela pessoa jurídica certo? Bom em termos de julgamento gente de quem é a competência a gente já falou autoridade máxima do órgão da entidade né podendo ser delegado né para o corrededor no caso aqui do julgamento necessariamente esse julgamento precisa ser publicado no diário oficial da união e também e também no sítio eletrônico do órgão que instaurou o par ou da entidade que instaurou o par tá lá no artigo 14 do decreto o que mais? olha só comissão foi lá no seu relatório final e sugeriu o arquivamento de um processo mas as provas que constam daquele processo dizem um contrário ou seja que é a empresa era responsável sim está comprovado que a empresa era responsável que ela que ela fraudou o documento o documento era falso e mesmo assim a comissão sugeriu o arquivamento pode acontecer? pode né pode não é comum né mas pode acontecer e aí o que a autoridade ou a julgadora pode fazer? ela pode discordar da conclusão da comissão porque esta conclusão foi contrária as provas que constavam dos autos e o e o o contrário também é verdadeiro ou seja a comissão propôs a aplicação de pena para a empresa só que no processo não tem prova nenhuma que a empresa fez isso aliás tem até prova de que foi outra não foi nem aquela que ela está propondo a aplicação da pena e aí o que a autoridade julgadora pode fazer? discordar porque existe uma contrariedade com as provas ah tá bom Aline mas suponhamos que as provas estejam alinhadas com a conclusão da comissão a autoridade julgadora pode discordar? o que vocês acham? não ela não pode discordar até porque se ela discordar ela vai estar cometendo um erro concorda? se eu tenho as provas dizendo que a empresa cometeu e a conclusão da comissão foi nesse sentido por que a autoridade julgadora discordaria? tá certo? então a autoridade julgadora ela discorda quando a conclusão da comissão é contrária as provas que foram produzidas ali ao longo daquela investigação tá? isso está previsto lá no artigo 13 parágrafo único do decreto né? que ele fala né? na hipótese de decisão contrária ao relatório da comissão essa deve ser fundamentada com base nas provas produzidas no par ou seja ele pode até discordar mas ele vai ter que fundamentar com base nas provas que existem no processo certo? bom aqui é uma curiosidade tá? que eu trouxe pra vocês porque foi recentemente a CGU então aqui gente antes de falar de julgamento antecipado com isso a gente termina o nosso processo de responsabilização tá? o fluxo procedimental do par tá? aqui a gente termina ele agora a gente vai falar de institutos específicos que envolvem o nosso processo tá bom? mas bom vamos falar então do julgamento antecipado então é um instituto novo foi criado recentemente em 2022 por essa portaria normativa número 19 da CGU e por hora se aplica aos processos administrativos de responsabilização instaurados ou avocados pela CGU então eu não faço julgamento antecipado aqui na agência tá? porque essa portaria se restringe a CGU ali será que essa portaria vai ser expandida para o sistema como um todo? não sei gente pode ser que sim pode ser que não tá? mas de qualquer forma ela existe lá na CGU tá? e aí trouxe algumas algumas informações aqui que se trata de um pedido que a própria empresa faz a corrigidoria pra ver esse pra que esse julgamento possa se dar de forma antecipada cabe a corrigidoria da CGU avaliar se aceita ou não aquele pedido de julgamento antecipado tá? e aí obviamente nessa decisão se dá por meio da produção de um documento de um relatório pela CGU lá pela CRG dizendo se vai acatar ou não tá? a empresa que pediu esse julgamento antecipado pode desistir do pedido de julgamento antecipado a qualquer tempo isso não quer dizer que ela tá reconhecendo que praticou o ato lesivo isso tá tudo escrito lá na portaria tá? quem julga o julgamento antecipado? o ministro da CGU e não se aplica quando for cabível a celebração de um acordo de leniência no caso que estiver sendo investigado tá? quais são os requisitos desse julgamento antecipado? eu coloquei aqui né? que a empresa ela tem que admitir a sua responsabilidade e ela tem que ter esse compromisso de ressarcir dano de perda de vantagem quando for possível estimar alguma vantagem que essa empresa tenha obtido com aquele ato ilícito ela tem que pagar multa ela tem que prestar informação sobre os fatos investigados ela tem que se comprometer gente de acordo com a portaria a não interpor recurso contra recurso administrativo contra o julgamento e dispensar a apresentação da defesa então vejam que é algo bem a empresa na verdade tá abrindo mão de todos os direitos dela né? no final das contas é o que acontece aqui nesse julgamento antecipado então se lá na frente a empresa se ela não quer mais se arrepende por exemplo desse julgamento antecipado vejam que não tem mais o que ser feito ainda que lá no final ela entenda poxa eu teria eu seria inocentada né? mas aí não ela quer o julgamento antecipado aí paga a multa abre mão de vantagem e assim por diante depois não tem mais como voltar atrás pelo menos é assim que está desenhado nessa portaria normativa número 19 tá? e por hora não pelo menos eu não conheço nenhum outro normativo que fala da aplicação desse julgamento antecipado para as unidades setoriais então por hora a gente não tem não faz julgamento antecipado tá? bom outra questão nova que o decreto trouxe aí para a gente artigo 40 a possibilidade de suspensão do par vejam só essa possibilidade ela já existia em entendimento com base em um entendimento formalizado dentro da CGU certo? por meio de análise técnica e parecer jurídico que enfim fundamentava essa suspensão só que agora já vê essa possibilidade já foi normatizada e consta lá do artigo 40 do decreto o que que significa isso? vou explicar suponhamos que eu tenho um par aqui correndo no INCRA tá? então eu tenho lá um par em andamento e lá pelas tantas a empresa decide solicitar um acordo de leniência faz um pedido para iniciar as negociações para fins de celebração de um acordo de leniência para aquele caso ali que está sendo investigado que está com medo de sofrer as penas do par tá? e aí o que que a o que que vai ser feito? a comissão do INCRA deve informar a autoridade que instaurou aquele par e essa autoridade que instaura o par geralmente deve fazer o que? informar a CGU encaminhar aquele pedido da empresa para a CGU porque a CGU é exclusiva é o órgão exclusivamente competente para trabalhar acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo Federal é isso? então o pedido da empresa lá é encaminhado para a CGU o que que acontece com o par que está acontecendo aqui que está rolando aqui no INCRA a princípio nada né? a princípio não acontece nada o par continua andando só que a CGU pode a critério dela determinar o que? a suspensão do par que está em trâmite aqui no INCRA porque a empresa está negociando a leniência e ele fica suspenso por um período por quê? como é que a empresa vai abrir o bico lá na leniência e fechar o bico aqui no par fica uma coisa meio contraditória na prática tá gente? é como se a empresa tivesse que se acusar na leniência defendendo o par ao mesmo tempo então isso gerava alguns problemas práticos e aí na época isso foi foi estudado lá na CGU enfim virou entendimento e agora foi para o decreto tá? então a CGU pode sim suspender o andamento do par daquela empresa que estiver negociando leniência essa suspensão suponhamos que a CGU decidiu suspender o par lá no INCRA só que era a comissão precisava adotar algumas medidas investigativas e acautelatórias por exemplo de busca e apreensão que eram fundamentais é para que lá na frente ela viesse a eventualmente responsabilizar aquela empresa e se ela não produzir aquela medida agora aquela busca e apreensão agora ela vai perder a prova a prova vai sumir vai ser destruída então para evitar a perda da prova para evitar tudo isso o decreto prevê que a comissão ainda que o par esteja suspenso pode adotar medidas acautelatórias medidas investigativas necessárias para que a investigação se voltar a acontecer de novo se for retomada ela tem ali o seu êxito a sua a sua efetividade tá então ele prevê isso ou seja mesmo suspenso a comissão pode adotar medidas acautelatórias para evitar o perecimento do direito que a prova seja destruída certo ou para garantir que lá na frente quando o par for retomado se for retomado ele tenha efetividade e chegue num bom resultado útil para a administração certo bom além da suspensão do processo a CGU pode fazer o que também avocar aquele processo de par que está em curso lá no INCRA que está em curso por exemplo em relação àquela empresa que não visa ela avoca do INCRA ela avoca o da Anvisa porque a empresa também atua aqui ela avoca o do Ministério das Comunicações ela avoca o da Anatel que tem relação com aquela empresa ela pode avocar por quê? porque a leniência ela vai ser um guarda-chuva ela vai investigar todos os fatos ilícitos como ilícitos ou que estejam sendo objeto de investigação na administração pública federal como um todo e aí vai trazer todas aquelas informações para a leniência porque a gente vai ver que a leniência gente ela é importante por quê? porque ela busca ela ajuda a administração a obter informações novas sobre algo que a administração não saberia então como é que a administração vai como é que a CGU vai saber o que ela já tinha de informação para poder negociar com a empresa ela precisa concorda buscar todas as informações que ela tiver dentro do Poder Executivo Federal e é por isso que ela avoca todos os processos de par que tiverem ou de investigação que tiverem em andamento contra aquela empresa e aí junta isso tudo na leniência vai analisar olha eu tenho aqui informações por exemplo de fatos ilícitos que aconteceram no INCRA na Anatel na Anvisa no Ministério das Comunicações é tudo que eu tenho em relação a essa empresa é então para que a empresa para que eu aceite negociar com ela ela tem que me trazer fatos que não tem a ver com esses quatro órgãos mas fatos que tem a ver com outros órgãos que eu não sei ainda ou que não estão sendo investigados ainda e que ela cometeu ou que não foram descobertos ainda e que são ilícitos e que foram cometidos por ela entendeu? então por isso que a CGU precisa trazer todas essas informações para ela para que ela possa ter margem de negociação com aquela empresa se ela não por exemplo eu tenho um para aqui na Anvisa e tenho lá no INCRA tudo bem que não está correndo mas por exemplo eu tenho lá aqui na Anvisa e tenho lá no Ministério das Comunicações a CGU não sabe aí o que a empresa faz na hora de negociar ela fala olha eu tenho eu cometi um ato ilícito lá contra o Ministério das Comunicações como a CGU não sabe que o processo está correndo no Ministério das Comunicações para a CGU vai ser uma informação nova só que ela não é uma informação nova entende então a empresa vai estar ali meio que se beneficiando e a CGU vai lá e decide cooperar com a empresa depois descobre que poxa aquela informação já existia e aí como é que fica então a ideia é sempre trazer o máximo de informações possíveis para esses acordos então é um dos motivos pelos quais a CGU pode afocar o processo os processos que estiverem correndo aí nos órgãos tá diga Júlio doutor Aline por favor o slide número 83 anterior me ficou uma dúvida ali julgamento antecipado do mérito a dúvida que me que me ficou foi a seguinte é possível a desistência do pedido a qualquer tempo aí a pergunta seria essa no caso a empresa ela requereu a antecipação do julgamento do mérito e concomitantemente ela celebra um acordo de leniência antes de se publicar o resultado do mérito é possível isso? olha Júlio na prática sim seria só que como eu tô falando pra você normalmente esses processos de par quando a empresa tá negociando leniência eles ficam suspensos né então não caberia ela fazer um julgamento antecipado e outra se ela fizer um julgamento antecipado ela vai fazer um julgamento antecipado com base em que? já que ela tá negociando leniência isso não vai acontecer na prática assim até poder você vai olhar assim essa empresa tá né tá meio perdida né a gente pode pensar essa empresa tá perdida como assim ela tá negociando leniência tá pedindo julgamento antecipado um parque tá suspenso ou ainda esteja andando de um parque tá andando né e se ela faz isso certeza que essa essa informação vai chegar à equipe que tá né que tá cuidando da leniência né porque a própria empresa informa isso então precisa informar isso dentro de um acordo então acaba que é algo que eu imagino que na prática não esteja acontecendo como o julgamento antecipado fica dentro da CGU somente a CGU faz eu não estou mais lá né isso é recente em 2022 eu não sei como é que eles estão operando mas eu imagino que o exemplo que você deu na prática não deve acontecer né a não ser que haja uma falha da empresa alguma coisa assim ok obrigado bom gente aqui de novo vamos resumir né eu disse pra vocês que a gente ia repetir só pra gente fechar essa parte e aí fazer o intervalo então tá aqui o nosso par né eu vou tentar passar o processo modelo pra vocês no final né se der tempo a gente passa se não a gente vai ficar aqui no desenho mesmo tá bom então como a gente comentou o par começa com a instauração estudo do processo nota de indiciação intima a empresa pra apresentação de defesa e de provas no prazo de 30 dias comissão avalia decide pela produção probatória ou não produziu as provas se decidir pela produção produz as provas na fase de instrução processual de qualquer natureza oral pericial enfim documental etc é depois caso haja modificação no indiciamento a partir daí faz uma pode fazer uma complementação abre né para as alegações complementares no prazo de 10 dias certo nova né enfim com a nova indiciação se houver se não houver nova indiciação segue o processo para o relatório final tá o relatório final a comissão elaborou o relatório concluiu encaminha para a autoridade que instaurou o par autoridade que instaurou o par vai encaminhar para intimar a empresa não é isso para que ela apresente alegações finais também no prazo de 10 dias prazo máximo de 10 dias apresenta a empresa apresenta as alegações finais nesse prazo o processo é encaminhado à corrigedoria para análise de regularidade formal não é isso e depois que a corrigedoria se manifesta sobre essa regularidade formal o processo é encaminhado à autoridade julgadora para que ela julgue o processo mas antes disso antes desse julgamento ele passa por uma análise jurídica é feito um parecer jurídico que subsidia o julgamento dessa autoridade e esse julgamento é publicado no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico do órgão ou da entidade que instaurou aquele processo ali certo? dúvidas em relação ao procedimento em si, gente? tudo bem até aqui? diga, Sueli durante a análise jurídica eles podem fazer alguma recomendação e aí o relatório ter que ser refeito ou fazer algum ajuste no relatório final? sim qualquer processo o PAR o PAD o CIDICA disponível qualquer processo correcional ele pode ter idas e vindas então se eu por exemplo tiver a corrigedoria foi lá e fez a análise formal do processo identificou algum problema formal que afeta a defesa da empresa por exemplo ela não foi intimada para a produção de alguma prova né? etc ela pode recomendar que a comissão seja reinstaurada e retome a fase de instrução probatória para corrigir aquela falha formal ali que tocou né? na ampla defesa mesma coisa o parecerista jurídico ele pode lá na análise de mérito ou de forma dele identificar algo que que maculou o processo que não foi não foi bem investigado nem nada disso e aí ele recomenda que o processo retome a sua fase seja ela geralmente a de instrução probatória né? para que a empresa possa para que o processo possa ser né? corrigido e o seu andamento etc e aí segue aí você vai ter que aí a comissão vai ter que seguir tudo de novo vai ter que produzir tudo de novo e os prazos também oi? e com relação aos prazos também a concessão dos prazos tá tudo de novo ele volta ele volta se eu parei produção probatória eu vou ter que seguir isso aqui tudinho de novo observando todos os prazos beleza obrigada nada mais alguém não gente então vamos para o intervalo 10 minutinhos vamos lá bom então a gente falou sobre o processo a gente fechou né? a parte do do rito todo aí procedimental do par e agora a gente vai falar um pouquinho da prescrição tá? o que que é prescrição quais são as regras de prescrição aqui do nosso processo e assim por diante então no nosso caso aqui a partir de 29 de janeiro de 2014 para os fatos que ocorreram a partir dessa data gente vai se aplicar a prescrição prevista obviamente na lei específica né? que é a lei 12.846 e assim por diante para fatos que aconteceram antes da lei 12.846 portanto relacionados a licitações e contratos a gente aplica a lei geral da prescrição administrativa que eu falei lá atrás não é isso? e para os fatos e para os fatos relacionados a lei de licitações e contratos a 14.133 tá certo? que não se relacionarem com o par aqui com fraude as regras de prescrição da 14.133 então vamos ter isso em mente a gente vai sempre aplicar a lei específica para o caso que a gente tiver tratando tá? então no nosso caso aqui do par artigo 25 da lei diz sobre a nossa prescrição mas o que é prescrição? tem muita gente aqui que nunca participou não sabe então está começando ainda nessa área então eu faço questão de dizer o que é prescrição gente prescrição é o espaço de tempo em que a administração pode deve né investigar uma empresa e eventualmente puni-la tá? então existe um período para você investigar e punir uma empresa por um fato ilícito esse período é o que a gente chama de prazo prescricional certo? bom já falei aqui dos fatos anteriores a lei né que se aplica a lei 9873 lá na lei 9873 que não é a nossa diz que esse prazo ele se inicia da data da prática do ato como regra e em caso de infração permanente ou continuada do dia em que ela tiver cessado certo? e se interrompe eu estou falando da lei 9873 por enquanto tá? só para a gente ter essa referência e ele se interrompe esse prazo de prescrição ou seja zera e volta a correr do zero com a prática de qualquer ato que seja que demonstre que a administração está apurando aquele fato ilícito praticado por aquela empresa vejam que a lei 9873 ela é bem genérica ela não diz qual é o ato inequívoco a gente vai ter que analisar na época que eu estava na CGU imagino que enfim atualmente nem sei se a gente vai conseguir aplicar tanto essa lei mais porque já tem muito tempo né da lei 2846 mas de qualquer forma fica informação para vocês na época a gente entendia que esse ato inequívoco aqui era a instauração da IPS da IP né no caso na época tá? da IP que era a investigação preliminar ok? então e aí posteriormente a IPS né também quando criou a IPS passou a ser a IPS tá? mas de qualquer forma a lei não fala ela traça essa ela traz essa informação de forma genérica então dito isso sobre a 9873 como é que acontece na nossa lei a partir de 29 de janeiro de 2014 o prazo de prescrição estabelecido é o mesmo é de 5 anos também mas a contagem é diferente quando que começa a contar o prazo de prescrição quando a administração a autoridade competente para apurar a responsabilidade daquela empresa tomar ciência da infração o ato pode ter praticado pode ter sido praticado lá no dia 30 de janeiro de 2014 e hoje a corrigedoria lá da agência nacional de saúde por exemplo tomou ciência só demorou quanto tempo de 14 para 23 quase 9 anos não é isso? então mais 9 anos né 9 anos mais 9 anos para tomar para tomar ciência então não começou a ocorrer o prazo de prescrição só vai como ocorrer o prazo de prescrição a partir da data que a ANS tomar ciência mesmo o ato ter sido praticado no dia 30 de janeiro de 2014 certo? então é o que diz lá a nossa lei 2846 salvo no caso de infração permanente ou continuada que ela repete a norma da 9873 para dizer que começa a contar do dia em que a infração cessou ou seja a regra da exceção aqui conta da data da prática do ato né do ato que enfim do fim da permanência da prática daquele ato entenderam? enquanto que em regra geral se não for ato permanente prática de ilícito permanente ou continuado é da ciência então aqui a gente tem duas regras um pouco diferentes certo? vamos lá Renato diga você me dá uma consultoria de graça falar em tese se uma empresa comprou um lote de um assentado por exemplo que é proibido né por lei isso lá aconteceu lá em 2008 por exemplo ele continua até hoje lá plantando uva em cima do lote seria um par e assim é continuado ou não porque ele está lá 2008 ou 2008 2008 bom 2008 a gente não tinha lei 2846 concorda? sim senhora então eu só poderia responsabilizar administrativo empresa no Brasil por fraude a licitação e contrato eu teria que nesse caso não haveria par né e nenhum processo de responsabilização administrativa de empresa pra né nesse caso o que a gente está falando haveria talvez por improbidade administrativa certo porque aí sim a gente tem a lei de improbidade que estabelece lá algumas né algumas sanções pra pessoa jurídica mas aí não é administrativa essa responsabilidade é civil né e aí é feita pelo poder judiciário e tal eu entendo que caberia uma responsabilidade civil né em série de ação civil pública pela prática de um suposto ato de improbidade administrativa mas par não não caberia porque a gente não a lei ainda não existia obrigado é bom então prescrição cinco anos da data da ciência da infração pela autoridade competente com a exceção lá se for infração permanente ou continuada que é do dia que ela cessou o que mais gente interrupção do prazo aqui a gente tem duas aqui a gente tem duas possibilidades com a instauração do par eu interrompo o prazo zera e volta a correr mais cinco anos e se no curso do processo a empresa celebrar um acordo de lenência com a cg1 interrompe de novo zera e mais cinco anos certo aqui essa celebração do acordo de lenência com a assinatura do memorando de entendimentos mudou um pouquinho o decreto trouxe essa definição de que com a assinatura do memorando de entendimentos pela pessoa jurídica e a cgu já se interrompe esse prazo de prescrição não havia essa previsão no decreto anterior certo bom o que mais outra novidade traz uma possibilidade de sustenção do prazo da prescrição pelo prazo da negociação no limite de 360 dias vejam só vou explicar a empresa começou a gente a administração instaurou um par contra uma empresa empresa A esse par está na fase lá de instrução várias provas a comissão colheu lá várias provas e a empresa começou a ficar preocupada com o andamento daquele trabalho o que ela faz ela vai a cgu e pede faz um pedido lá de uma proposta para celebração de um acordo de aniense o que a Sejão vai fazer? vai analisar e pode decidir ou não por essa negociação caso a Sejão decida iniciar uma investigação com a empresa ela vai assinar um documento chamado de memorando de entendimentos tá certo? esse memorando de entendimentos essa assinatura desse memorando de entendimentos interrompe o prazo de prescrição lá para fim de responsabilização dessa pessoa jurídica no par certo? bom assinou o memorando de entendimentos esse prazo de prescrição ele vai ficar além dele ficar dele se interromper ele vai ficar interrompido por 360 dias e ele só vai voltar a correr depois de 360 dias entenderam? é como no PAD no PAD eu interrompo a prescrição e ela fica interrompida por 140 dias não é isso? e depois que ela volta a correr aqui é a mesma coisa antes a gente não tinha essa regra no decreto tá? agora a gente tem então interromper antigamente interrompia voltava a correr no dia seguinte agora interrompe fica suspenso por 360 dias e depois ela volta a correr do zero tudo bem? entenderam? é meio confuso né? mas é assim que tá a prescrição bom, é isso tá? em termos de prescrição bom bom suponhamos que a gente tá na fase de juízo de admissibilidade e a gente verifica que está prescrito já se passaram cinco anos em que a deixa eu ver o MCTI tomou ciência de um fato irregular lá cometido por uma empresa vai instaurar o processo ou não vai instaurar o par? já tá prescrito tudo cinco já passou mais de cinco anos bom de acordo com a CGU né? a autoridade competente lá pelo artigo 38 da portaria normativa isso aqui antigamente era um enunciado da CGU e agora foi normatizado lá pelo artigo 38 parágrafo terceiro então a autoridade competente ela pode motivadamente deixar de deflagrar um procedimento correcional e aqui se aplica não só pro par tá? é pra todos caso verifique a ocorrência de prescrição antes da sua instauração então prescreveu antes da instauração então ela pode decidir motivadamente por não abrir aquele par que já se passaram mais de cinco anos tá? outro detalhe importante em relação à prescrição apuração conjunta no caso de apuração conjunta gente eu vou ter que analisar por isso que eu falei por isso que a gente fala aqui da prescrição das leis né? por quê? porque eu vou ter que analisar a prescrição que incide sobre cada que trata ai meu Deus a prescrição as regras de prescrição estabelecidas por cada uma dessas leis então por exemplo é fraude a licitação e contrato não é isso? mas o fato aconteceu antes da 2846 lembra que a gente falou que a gente pode abrir e utilizar o rito do par pra poder fazer isso? mas a prescrição eu vou poder utilizar a prescrição da 2846 não eu vou ter que usar as regras de prescrição da 9873 que é a lei geral da prescrição administrativa mas por que eu não uso a regra da 8666? porque na 866 não tem regra então eu vou lá e busco na lei geral certo? ou na 14133 também se for um fato que eu estou apurando que não envolve fraude que não é par portanto e aí eu vou analisar a prescrição sob a ótica da 14133 e não da 12846 certo? o que que diz a 14133 aqui a título de curiosidade pra vocês? que a prescrição lá em sede de pra fins da 14133 ela fica suspensa também aqui fica suspensa em razão da leniência ou por decisão judicial então aqui ó o nosso decreto já fala da suspensão em razão da negociação e a 14133 vai na mesma linha tá? ela vai um pouco além que é a questão da decisão judicial né? e no nosso caso aqui não fala é é vamos dizer assim textualmente em suspensão judicial mas de fato acontece a suspensão da prescrição quando há decisão judicial que interrompe aquele processo o curso daquele processo né? ou por uma decisão eliminar ou por normalmente decisão eliminada a justiça a prescrição fica suspensa a prescrição administrativa fica suspensa tá? esse é o entendimento aí que vigora certo? e aqui é um desenhozinho da das interrupções aí do processo né? então o fato aconteceu aqui a ciência do fato aqui então se eu tô falando de 987 ficou invertido aqui né? 9873 eu vou contar do fato cinco anos se eu tô falando de 12846 eu vou contar da ciência do fato cinco anos instaurou o processo interrompe zera por mais cinco anos é celebrou assinou o memorando de entendimentos celebrou a leniência interrompe suspende né? por 360 dias e interrompendo novamente interrompe fica suspenso 360 e depois volta a correr por mais cinco anos tá? eu tenho que até colocar aqui 360 mais um ano mais 360 vou até colocar aqui pra não esquecer mais cinco tá? então é assim que funciona gente ok? tudo certo? tá aqui? tudo né? tão quietinhos vamos falar então aqui das sanções estabelecidas na lei 12846 lembrando que as sanções das leis licitatórias também são aplicadas impedimento de licitar e contratar Neide se puder fechar o microfone tá dando eco aqui declaração de leidoneidade e impedimento de licitar e contratar tá? são aplicadas além dessas a gente tem as penalidades específicas da 12846 quais são elas? gente são essas duas aqui a multa e a publicação extraordinária a decisão condenatória no caso da multa existe um limite tá? a gente vai ver aqui como a gente vai ver aqui como é que se calcula isso mas o limite é 0,1% a 20% do faturamento bruto anual da pessoa jurídica do ano anterior ao da instauração do par tá? ou se eu não conseguir identificar esses valores de faturamento os meus limites de aplicação de multa vão ser de 6 entre 6 e 60 milhões de reais tá? deve ser feita uma dosimetria que a gente vai ver como faz rapidamente aqui e o fato da aplicação da multa não exime a responsabilidade da empresa de reparar o dano então ela vai ter que reparar o dano que ela causou e além disso pagar a multa que tiver sido imputada a ela tá certo? e no caso da publicação extraordinária é uma pena que a gente chama de reputacional ou seja ela vai mexer com a reputação da empresa então tem empresas muitas vezes é pior pra empresa essa pena do que a multa né? por quê? o que que é isso? é que a decisão de punir aquela empresa ela deve ficar pública na sede da empresa no site da empresa no próprio diário oficial com a publicação tá? e assim por diante então vejam é essa decisão ela vai ter que estar publicada nos meios de comunicação de grande circulação na área de atuação da empresa ou de circulação nacional e vai essa empresa vai ter que fixar né? um edital no seu próprio estabelecimento lá e esse edital vai ter que ficar lá por 30 dias na parede pra todo mundo que entrar ver né? e além disso vai ter que divulgar no site dela por 30 dias então veja que isso vai mostrar pra todo mundo que for na sede daquela empresa ou que entrar no site daquela empresa que ela foi punida nos termos da lei anticorrupção depois eu vou mostrar pra vocês aqui eu vou falar porque já é público a Vivo ela foi punida pela CGU e tava no site dela fixou assim a própria extrato mesmo da publicação de que ela tinha sido punida nos termos da lei anticorrupção tá? então eu até me assustei quando eu entrei no site da Vivo e aí eu vi lá por acaso foi por acaso que eu vi eu já tinha saído da CGU nessa época bom gente o que mais? aqui eu já falei né? da questão de que quando há apuração conjunto ou seja quando um fato é capitulado tanto na lei 12.4.6 quanto nas leis licitatórias eu vou poder aplicar a sanção de ambas né? então tá aqui o artigo lá 19 parágrafo único tá? bom como é que se dá a aplicação dessas penalidades administrativas? eu posso aplicar a multa de forma isolada a publicação extraordinária de forma isolada ou as duas né? de forma acumulada tá? ou aplicar e também obviamente as penalidades das legislações declaração de inidoneidade e impedimento de licitar e contratar tá? é como já falamos não excluiu reparação de dano e tem alguns parâmetros para aplicação da pena que a própria lei traz tá lá no artigo sexto e também no artigo sétimo quais são esses parâmetros? gravidade da infração consumação ou não da infração isso aqui sempre foi objeto de crítica porque a infração sempre vai ter se consumado se ela não tiver se consumado não haverá responsabilização tá? mas enfim grau de lesão perigo de lesão efeito negativo da infração situação econômica da empresa se a empresa cooperou ou não para as apurações todos esses parâmetros gente vão servir para atenuar ou agravar a situação da empresa tá? a existência de um programa de integridade como eu já falei envolvendo mecanismo de auditoria incentivo a denúncia efetividade na aplicação dos códigos de ética de conduta etc tá? e também os valores dos contratos que ela mantém com a administração daquele órgão ou daquela entidade que sofreu ali com aquele ato ilícito tá? então todos esses parâmetros a nossa lei diz que a gente precisa considerar para calcular a multa daqui a pouco eu vou mostrar para vocês esse cálculo bom então as penalidades administrativas são essas e a gente tem as civis as civis como eu já falei são a responsabilidade civil ela é avaliada pelo poder judiciário no âmbito de uma ação civil não é isso? que é instaurada que é ajuizada contra aquela empresa e essa empresa e no âmbito dessa ação como resultado dessa ação a empresa pode ser punida com penas civis com penalidades civis também de forma isolada ou acumulada tá? e o rito é o da ação civil pública por danos ao meio ambiente a própria lei já fala isso tá? que é a lei 7347 de 85 então se o poder judiciário vai seguir no trâmite dessa ação civil contra essa empresa que praticou o ato de corrupção a lei o que está estabelecido na lei 7347 certo? então tá aqui o rol das penalidades civis pra vocês terem conhecimento ó perdimento de bens suspensão ou interdição das atividades daquela empresa então vejam que são penalidades mais duras né? a própria dissolução compulsória da empresa ou seja a empresa vai ser extinta né? de forma compulsória a empresa também vai ter vai ser proibida de receber incentivos públicos subsídios subvenções empréstimos doações por esse prazo aqui de 1 a 5 anos o que poderá inclusive dependendo da empresa dependendo de como ela como ela atua e viabilizar a própria atividade empresarial né? porque tem empresa aí que praticamente vive de pega empréstimo e aí vai vai pagando vive rolando aí o seu capital a partir de empréstimos então isso prejudica bastante a atuação daquela empresa e agora eu vou mostrar pra vocês como é que é feito o cálculo da multa rapidamente a gente não vai entrar antigamente nesse curso eu fazia um caso estudo de caso prático em relação ao cálculo da multa né? então a gente tinha alguns casos aí que a gente trabalhava mas a CGU recentemente ela ela criou né? a calculadora pro cálculo da multa no PAR como fez pro PAD no caso da suspensão né? aplicação da pena de suspensão então facilitou muito o cálculo da multa que ele é um pouco complicado né? então com a calculadora acho que facilita então vou passar aqui com vocês rapidamente o né? a questão mais teórica pra vocês entenderem como é que isso funciona e na prática utilizem aí fica a dica aí pra utilizar a calculadora eu vou mostrar aqui onde ela onde ela está então como é que eu calculo a multa? então a comissão na hora de de produzir o seu relatório ela vai incluir lá um item da multa aplicada à empresa e aí ela vai dizer qual vai ser esse valor bom considerando aqueles parâmetros que a gente comentou agora há pouco a gravidade da infração a vantagem perigo o efeito negativo se houve se houve atos lesivos em concorrer em concurso situação econômica daquela empresa se ela está boa se está ruim se ela cooperou se ela tem poucos ou muitos contratos com a administração e quais são os valores desse contrato e especialmente o programa de compliance e integridade tá? a existência desse programa e mais do que isso a efetividade desse programa tá? e no caso de programa de integridade a comissão vai ter que abre um subtópico também no seu relatório para tratar do que? da avaliação do programa de integridade existe um manual da CGU tá? um guia de análise e avaliação do programa de integridade da pessoa jurídica e lá ele tem também o passo a passo tem alguns parâmetros ali de avaliação a gente não vai ter tempo para trabalhar sobre falar sobre isso aqui porque ele é muito detalhado tá? muito denso então peço que vocês depois é leiam né esse manual não é nada difícil não é nada de outro mundo é bem tranquilo que aí vocês até para entender como que isso funciona tá? mas vamos falar da multa como é que eu calculo a multa gente? por passos tá? por isso que ele é tão complexo a gente vai primeiro lembrar de calcular a multa preliminar o que é multa preliminar? é a base de cálculo lembra que a lei fala faturamento bruto da empresa né? então a base de cálculo da minha continha vai ser o faturamento bruto que eu vou multiplicar por uma alíquota x por um percentual e esse percentual a gente vai calcular qual é e também o faturamento bruto então o primeiro passo eu vou definir a base de cálculo eu vou definir o valor do faturamento bruto anual da pessoa jurídica e esse faturamento é do ano anterior ao da instauração do par lembra que eu falei pra vocês que quando a gente tinha uma empresa pra apresentar defesa escrita a gente solicita informações pra ela que vão subsidiar lá na frente o cálculo da multa então o que a gente solicita? balanço patrimonial demonstração do resultado do exercício basicamente esses dois porque lá a gente com base nesses dados que constam desses balanços desses dois balanços principalmente a gente consegue definir o valor do faturamento bruto vou dizer pra vocês como é que acontece já já tá? o que mais? etapa dois definição da alíquota do percentual e aí que eu vou olhar as agravantes e as atenuantes é nesse momento e aí eu somo agravantes diminuo o atenuantes e eu tenho ali o meu percentual que vai ser a minha alíquota tá certo? e aí a etapa três eu vou obter o valor da multa preliminar na quatro eu vou verificar se esse valor está dentro do limite máximo e do limite mínimo que a lei estabelece e aí a gente vai ver e a etapa cinco é a definição do valor final da multa tá certo? é assim que funciona aqui a calculadora da CGU eu coloquei pra vocês o endereço tá? então ela está disponível aqui nesse link se vocês jogarem esse link no Google vocês encontram a calculadora e vai facilitar e facilitou a vida aí nossa né? porque realmente calcular multa às vezes dá trabalho às vezes não sempre dá muito trabalho bom mas vamos lá para as etapas faturamento bruto é o primeiro é o primeiro a primeira etapa do cálculo né? como é o que é faturamento bruto anual da pessoa jurídica? a lei que estabelece o que é faturamento bruto não é a gente qual lei é essa? a própria 12.846 que diz que eu vou considerar como faturamento bruto anual a receita bruta da empresa recebi prevista na lei complementar 123 que corresponde à legislação do imposto de renda certo? então eu vou olhar lá no balanço patrimonial lá na demonstração do resultado do exercício qual é o valor da receita bruta e como que eu calculo essa receita bruta tá? bom como é que eu consigo essas informações? como eu disse pedindo para a empresa se a empresa não apresenta eu posso solicitar o compartilhamento do sigilo fiscal dessa empresa junto à secretaria da receita então tem comissão que já pede diretamente para a receita ou pede diretamente para as juntas comerciais porque as juntas são obrigadas a informar são informações públicas que mais? eu posso estimar também esse valor de faturamento a partir de algum dado que eu dispuser daquela empresa que aqui é um pouco mais subjetiva passível de questionamento mas enfim é possível a lei permite utilizando patrimônio utilizando capital social utilizando número de empregados valores de contratos etc tá? infelizmente a gente não vai ter tempo para fazer caso prático aqui que esse curso é bem é bem reduzido né? no curso completo ele tem 15 horas aí a gente calcula calculava né? essa tinha alguns exemplos de cálculo de multa e aí dava para fazer alguns exemplos aqui quando a gente não conseguia o faturamento só olhando os balanços né? mas de qualquer forma a gente pode estimar e qualquer outro outra forma de obtenção de dados que a gente imaginar via portal de transparência de município caso haja essa informação lá né? os portais do governo o próprio governo aí que coloca algumas informações sobre valores de faturamento das empresas receita bruta impostos receita líquida e assim por diante tá? Diga ah Renato estava com a mão levantada desisti fui contemplado ah tá então a gente pode obter isso das mais variadas formas minha sugestão junta comercial tá? porque é mais fácil e mais rápido quando é possível né? claro que nem todas as empresas acho que a maioria acho que a maioria todas elas acho que a maioria gente disponibiliza os seus balanços para a junta tá? se tiver uma vai ser uma exceção ou outra mas a maioria a gente pede para a própria junta e a junta já disponibiliza bom então vamos lá faturamento bruto o que a lei diz? é do último exercício anterior né? como eu disse para vocês é da instauração do par o que que é esse faturamento bruto? é a receita bruta como é que eu calculo? eu pego o valor da receita bruta que está no balanço e excluo os tributos sobre as vendas ICMS né? e e esse valor eu atualizo até o último dia do exercício anterior ao da instauração do par então são valores atualizados geralmente a gente busca nesses balanços ninguém vai ficar vai calcular esse valor tá? por isso que é importante a gente pedir essa documentação para a empresa certo? se o valor do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do par for zero aí eu vou buscar o valor do faturamento bruto do ano atualiz né? do ano do ano da instauração do par atualizado até o último dia daquele ano é isso que ele está dizendo aqui tá? entenderam? a lei traz outras formas de eu calcular o faturamento então assim eu tenho o faturamento do ano anterior se eu não conseguir esse valor de faturamento ou ele for zero eu vou partir para a próxima regra eu vou pegar o valor do faturamento bruto da empresa no ano da instauração do par atualizado até dia 31 de dezembro daquele ano tá? isso não tinha no decreto anterior o decreto novo trouxe se mesmo assim eu não consigo calcular o faturamento bruto o que eu vou fazer? aí eu vou estimar o valor do faturamento e aí que eu falei para vocês a gente considera qualquer informação que a gente dispuser em relação àquela empresa tá? e mesmo assim eu não tenho informação nenhuma eu não posso não consigo estimar de jeito nenhum aí eu utilizo o critério subsidiário para apontar o valor do faturamento entre 6 e 60 milhões é o limite tá certo? como é que a gente calcula isso? subjetivo né gente? certo? e aí é o problema e aí é onde é passível de questionamento bom obtive o valor do faturamento bruto consegui final lá olhando o meu balanço vou partir para a próxima etapa qual que é o cálculo da alíquota concorda? e aí eu vou ter que olhar os fatores agravantes e os fatores atenuantes então eu já tenho lá que o valor do meu faturamento bruto por exemplo é de vou colocar aqui um milhão de reais suponhamos tá? pra facilitar a vida aqui um milhão e agora eu vou calcular o percentual olha só gente o que que diz o nosso decreto mudou também tá? os fatores de agravamento os fatores de de redução com a nova com o novo decreto né? 11.129 então fiquem atentos aí que mudou algumas coisas lá inclusive os valores de percentual o que que agrava o que que soma nessa alíquota? concurso dos atos lesíveis então eu tenho alguns atos lesivos ali em concurso acontecendo ali ao mesmo tempo vai variar de 1 a 4% o valor da alíquota quando aí eu escolho 1 e quando eu escolho 4? a gente não tem parâmetros ainda objetivos pra definir quando vai ser 1 quando vai ser 1.1 quando vai ser 1.2 não existe isso tá? o manual da CGU tenta tenta objetivar trazer alguns outros critérios pra alguns desses fatores seja de agravamento seja de atonação mas mesmo assim ainda não resolve definitivamente porque ele também traz alguma margem de discricionariedade pra comissão certo? e aí é onde as empresas acabam questionando os valores dessas multas tá? bom o que mais? tolerância ou ciência do corpo diretivo da empresa ou do corpo gerencial da empresa em relação à prática daquele ato por aquela empresa ou seja os dirigentes sabiam do que tava acontecendo e não adotaram medidas valor vai variar de 1 a 3% então suponhamos que eu tenha ali tolerância dos dirigentes todo mundo da empresa todos os dirigentes sabiam isso ficou demonstrado dentro do processo e tudo direitinho qual que é o percentual que eu vou somar de alíquota? 3 então vou fazer um cálculo que vocês vão somando aí na cabeça de vocês que vai ter tempo pra desenhar então vão pensando sobre isso interrupção de obra ou serviço público ou entrega de bens de 1 a 4 suponhamos que tenha tido a interrupção ali mas o prejuízo não foi tão grande teve um prejuízo pra administração pública mas esse prejuízo não foi tão grande suponhamos que eu vou agravar essa alíquota em 1% então já tenho 3 da tolerância mais 1 da interrupção eu já tenho 4% de agravamento concorda? de soma de adição situação econômica da empresa então se ela se ela for tiver solidez eu posso agravar em 1% se tiver reincidência se for reincidente na prática de ato lícito contra administração pública com menos de 5 anos da publicação do julgamento anterior é claro infração idêntica ou não me perguntaram isso acho que no primeiro dia de aula vai também agravar e muito o percentual de 3% e o valor dos contratos ou mantidos pela empresa contratos, convênios, acordos ou qualquer outro ajuste que ela tenha com a administração que valores são esses? são esses aqui aqui a lei já traça algumas faixas se for valor do contrato acima de 500 mil o percentual de agravamento é de 1% 1 milhão 2% e assim por diante então suponhamos que essa empresa tenha 50 milhões de contratos públicos a alíquota dela que era de 4 já pela soma dos outros dois passou a ser 8 concorda? eu já tenho 8 tá? então esses são os fatores de agravamento que a lei estabelece aqui eu só trouxe para vocês um exemplozinho tá? tá lá no manual prático do manual de par da CGU sobre a tentativa de objetivar um pouco mais esses percentuais aí que a lei traz no caso de interrupção de obra que é um exemplo só trouxe um exemplo depois vocês olhem lá com calma que lá tem outros outros parâmetros que a CGU trouxe também eu não trouxe aqui porque enfim era muita coisa mas assim no caso de daquele critério de interrupção de fornecimento de serviço a CGU fala olha não teve interrupção né zero interrompeu por até seis meses um por cento tá? então uma tentativa de diminuir aí essa margem né de análise pela comissão se foi até um ano dois de um ano a seis meses três por que que não é aqui não é até um ano primeiro de um né não tem por que né foi uma definição tá? mas aqui foi baseado no decreto anterior com base no manual de 2022 tá? que eu fiz esse slide aqui acredito que não tenha saído de 2023 ainda acho que esse aqui de 2022 é a última versão certo? eles vão precisar atualizar aí a partir do decreto bom tá? entenderam? bom então eu já tenho oito de soma tá? agora eu vou falar dos critérios de redução da alíquota quais são? esse aqui gente a gente até desconsidera porque tem que ter consumado tá? então vai ser consumou sempre então não vou aplicar isso aqui a lei a gente né enfim não tem como aplicar bom devolução espontânea da vantagem e a empresa foi lá e ressarciou o dano eu vou fazer o que? e ela ressarciou integralmente o dano eu vou reduzir os oito que eu tinha de soma em um por cento então o oito que eu tinha lá de percentual virou sede concorda? de alíquota eu tinha oito por cento até então se eu aplicar um por cento que ela devolveu ressarciou integralmente o dano eu tenho menos um minha alíquota passou a sede inexistência ou falta de comprovação de vantagem reduz um grau de colaboração da empresa com a investigação com o par ela não causou nenhum tumulto ela não ela auxiliou a comissão etc a comissão pode reduzir essa alíquota até um e-mail então dos sete que eu tinha menos um e-mail passou a cinco e meio né confissão voluntária a própria empresa se autodenunciou antes de instaurar o par por isso foi instaurado o processo exatamente por isso que foi instaurado o processo ela mesmo fez autodenúncia ela mesmo confessou aquilo ali tá até dois por cento e se houvesse existir um programa de integridade antes da prática do ato lesivo o decreto diz que eu tenho que reduzir no percentual máximo ou seja eu tenho que reduzir cinco suponhamos que é o caso dessa empresa ela já tinha um programa de integridade anterior que estava funcionando então o cinco e meio que eu tinha de alíquota passou a meio por cento então eu tenho um valor de faturamento bruto que eu comentei com vocês de um milhão vezes zero e meio quanto que é um milhão vezes zero e meio quinhentos mil que é o valor da minha multa preliminar certo é assim que eu calculo a multa preliminar primeiro eu descubro qual o valor do faturamento bruto do ano anterior se eu não tiver daquele ano atualizado até 31 de dezembro se não tiver eu estimo com as informações que eu consegui localizar daquela empresa mesmo se eu não conseguir eu pego lá o critério residual subsidiário entre seis e sessenta milhões defini o valor do faturamento bruto vou para alíquota analisa os critérios de soma analisa os critérios de subtração da alíquota cheguei a minha alíquota e aí eu tenho o resultado da minha multa para preliminar no caso aqui vai ser 500 mil reais qual que é a próxima etapa? testar limites para ver se o meu 500 mil está dentro dos limites máximo e mínimo que a lei estabelece ela estabelece dois tipos de limite o limite de percentual e o limite considerando o valor da vantagem obtida pela empresa certo? então o que a lei fala lá de limite que ele está para as 3 e 4 aqui ó está no slide aqui para vocês limite mínimo vai ser o maior valor entre 0,1% do faturamento bruto ou 6 mil e o valor da vantagem que ela alferiu que ela ganhou com aquele benefício quando for possível estimar aquela vantagem certo? e o limite máximo é o menor valor entre 20% do faturamento bruto dela ou 60 milhões quando não for possível estimar o faturamento e também não for possível estimar o valor da vantagem e 3 vezes o valor da vantagem pretendida ou ferida ou seja eu vou calcular o valor da vantagem uma vez 3 vezes uma vez para calcular o limite mínimo 3 vezes para calcular o limite máximo calcular 0,1% do faturamento bruto quanto dá que é o valor mínimo 20% do faturamento bruto que é o valor máximo e aí eu checo esses valores com o valor que eu obtive na multa preliminar e verifico se aquele valor da minha multa preliminar está superior ou não ou inferior ao limite se não tiver é aquele é o valor da minha multa então suponhamos o meu faturamento bruto aqui que eu calculei gente foi de 1 milhão não é isso? então eu vou verificar quanto que é 0,1% de 1 milhão é x quanto que 20% de 1 milhão é 200 mil está ultrapassando o limite máximo a multa 20% de 1 milhão é 200 mil? é né? é isso mesmo então 20% de 1 milhão é 200 mil está ultrapassando o limite máximo do valor? tá não tá? foi 500 mil que deu? então eu vou ter que reduzir o valor da minha multa para o limite máximo que é de 200 mil certo? é assim que a gente faz o cálculo aí claro eu vou checar também o valor de vantagem para ver se não está ultrapassando e tal e aí eu chego no meu limite no meu valor final de multa tá? detalhe daqui a pouco eu mostro para vocês como é que a gente calcula esse valor de vantagem detalhe não cabe parcelamento do valor da multa e não há previsão para desconto do valor da multa então a empresa me dá um descontinho aí né? não tem isso tá? então aqui como é que eu calculo o valor da vantagem? o que é vantagem? de acordo com o nosso decreto vantagem são os ganhos que a empresa oferiu com ato lesivo suponhamos que seja um contrato público ela fraudou a documentação para obter um contrato e o valor do contrato era de 10 milhões qual que é o valor ganho que ela que ela ganhou com aquele com aquele com aquela fraude 10 milhões é o valor do contrato tá? mas algum valor que ela prometeu para a gente público de propina ali sei lá suponha que ela tenha pagado 10 mil reais para algum para o presidente da comissão de licitação para poder colocá-la como vencedora naquele sertão eu somo aqui 10 milhões mais 10 mil 10 milhões e 10 mil menos os custos ou despesas que ela tiver a fez para poder executar aquele contrato que ela teve para poder executar aquele contrato listos né? ela gastou com mão de obra etc 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 o que for lícito ou desconto aqui eu obtenho o valor da vantagem aí eu vou checar com aquele meu limite máximo lá de multa de valor que eu obtive vantagem suponhamos que a vantagem que eu obtive aqui foi de sei lá tirou os custos 10 milhões menos 10 mil foi sei lá 1 milhão foi menos né? sei lá 1 milhão 1 milhão e meio sei lá tá? qual que é o meu limite mínimo? vamos lá voltar aqui o menor valor entre 3 vezes a vantagem quanto que é 3 vezes a vantagem? 1 milhão e meio vezes 3 4 milhões e meio e 20% do faturamento bruto foi 200 mil então qual é o menor valor? 20% 200 mil então continua meu valor de multa de máximo de 200 mil tá certo? é assim que funciona o cálculo entenderam gente? é meio assim se você seguindo todas essas etapas né? um a um fica fácil de entender e não se perder aí no meio do caminho tá? isso aqui eu já falei pra vocês que é o critério residual tudo bem? então é assim que a gente calcula a multa como é que eu cobro? então a comissão foi lá colocou o valor da multa no seu relatório final empresa foi julgada foi punida a decisão foi publicada cabe recurso né? cabe um pedido de reconsideração aí mas suponhamos que ele foi negado pela autoridade julgadora e aí a empresa tem depois disso né? o que? um prazo de 30 dias pra pagar a multa ela paga nesse prazo e informa a administração de que pagou juntando o extrato do pagamento ela tem que apresentar esse extrato do pagamento nesse prazo aí de 30 dias certo? se ela não paga a administração tem que fazer o que? encaminhar pra inscrição em dívida ativa da União ou das autarquias e fundações via procuradoria né? geralmente a procuradoria que acompanha essa fase aí tá? e se a entidade que aplicou a multa ela não possui dívida ativa o valor é cobrado independentemente de inscrição claro né? tem que cobrar independentemente já que não tem inscrição vou ter que cobrar previsão no artigo 29 parágrafo 3º do decreto certo? tudo bem gente até aqui? tudo certo? sim tudo certo então vamos lá para o nosso último assunto que é o famoso acordo de leniência como eu disse para vocês eu não vou falar de um programa de integridade aqui porque não dá tempo e peço que depois vocês entrem lá no manual da CGU sobre o cálculo sobre a avaliação de programa de integridade no PAR por comissões de PAR para que vocês se orientem aí em relação a isso também tá? mas vamos lá acordo de leniência o que que é o acordo de leniência? o acordo de leniência gente é um acordo é um contrato é um ajuste que é feito entre a empresa infratora e a administração pública né? e feito entre eles para garantir o que? que a empresa participe da investigação que está sendo que está ocorrendo no âmbito da administração e que ela possa colaborar com essa apuração colaborar no sentido de definir identificar autores de novos ilícitos e para que ela possa também apresentar novos atos ilícitos de que ela tem conhecimento dos quais ela participou e que a administração não tem conhecimento porque se a administração tiver conhecimento como eu já falei para vocês não tem o que? sentido da administração celebrar acordo de leniência porque ela tem vantagem nenhuma com acordo certo? então a empresa traz essas informações e aí a administração pode também do outro lado estabelecer alguns benefícios para essa empresa quais são? a gente vai ver aqui quais são então o principal objetivo para a administração pública como eu disse é o que? obtenção de provas novas que comprovem os ilícitos apurados ou que traga novos fatos ilícitos certo? então do que a administração já sabe e talvez não tenha prova a empresa traz e daquilo que ela não sabe a empresa apresenta porque é algo novo que vai ser objeto de investigação tanto que lembra que eu falei para vocês na primeira aula que o acordo de leniência é o que gente? uma fonte de que? de informação para fins de apuração de atos ilícitos em sede de IP de par etc lembra? que a administração toma conhecimento de irregularidade também a partir do acordo de leniência então está aqui para vocês é competência autoridade quem é que quem é que que vai celebrar o acordo de leniência autoridade máxima de cada órgão entidade pública no caso das dos poderes né dos poderes e e entidades da federação né então a gente tem os estados municípios e cada poder né bom no caso do poder executivo federal quem tem a competência para celebrar acordo de leniência é a CGU tá como eu já falei para vocês hoje considerando que a empresa tem também responsabilidade civil esse acordo ele é celebrado de forma conjunta com a AGU isso já era feito é sempre foi feito assim dentro da CGU a AGU sempre participou da celebração desses acordos mas agora isso foi trazido aqui para o decreto né a gente tinha uma portaria anterior que estabelecia isso mas agora se fortaleceu mais e foi para o decreto né artigo 35 que fala sobre essa celebração conjunta tá o que que o decreto também trouxe de novidade aqui que não tinha no anterior aqui é novidade a CGU pode receber delegação de outros entes federativos e de outros poderes ou seja poder judiciário poder legislativo federal ou um estado x um município y pode delegar para a CGU a competência para celebrar o acordo de leniência contra uma empresa que praticou um ato lesivo lá contra o estado lá contra o senado lá contra o poder judiciário tá então o decreto trouxe essa possibilidade aí porque muitos procuravam a CGU né porque a CGU já estava um pouco mais avançada ali em relação a esse assunto e aí eles a CGU sempre era muito procurada por esses órgãos para poder integrar esses acordos e acabou que agora veio aí a previsão no decreto tá então já falamos né do objetivo e agora alguns específicos a gente também já falei identificar os envolvidos na infração quando couber e obter informações e documentos que comprovem aquela infração tá então o acordo é é isso quais são os requisitos que são necessários para que um acordo siga adiante o primeiro a pessoa jurídica gente ela precisa ser a primeira a se manifestar e cooperar para a apuração quando e aí vem o detalhe tal circunstância for relevante esse detalhe aqui não havia salvo engano no decreto anterior tá então o que que acontece às vezes dependendo do volume de informações e dependendo do algumas situações envolvem não só uma empresa envolve grupos econômicos inteiros e muitas vezes constituídos por várias empresas e esses grupos e às vezes você e aí várias delas pedem a a o acordo às vezes ao mesmo tempo então não dá muitas vezes para você identificar na prática qual pediu primeiro então o acordo é celebrado com pode ser vira celebrado com todas certo então por isso que vem agora essa história aí da quando tal circunstância for relevante aí resolve um pouco desse problema que se tinha com o decreto anterior que falava tinha que ser a primeira a primeira a se manifestar bom o que mais a empresa tem que fazer cessar a prática da irregularidade que está sendo investigada no acordo imediatamente tá admitir sua responsabilidade e cooperar plena e permanentemente com as investigações seja fornecendo elementos seja fornecendo documentação e provas é para tudo aquilo tá que é o princípio lá que a gente comenta da boa-fé lembra que a gente comentou lá atrás que é um dos princípios que suportam o nosso processo aqui da boa-fé processual tá reparar integralmente a parcela e aí também um detalhe novo no decreto parcela incontroversa do dano porque pode ter alguma algum questionamento em relação a algum algum valor ali de dano né então antes ele era silente agora ele já vem dizendo que só vai ela só tem que reparar nesse primeiro momento integralmente o que já não tem o que já não é discutível tá o que for discutível aí já não vai impedir mais a celebração do acordo tá perder em favor do ente lesado se não for a união for um ente federativo um estado um município ou a própria união os valores de acréscimo patrimonial indevido ou enriquecimento ilícito nos limites e montantes acordados veja esse acréscimo e esse enriquecimento ilícito antigamente não havia esse limite montante acordado tá certo então isso também foi incluído no decreto recentemente e implementar ou melhorar os seus mecanismos de integridade de compliance corporativo que é normalmente feito com a com a constituição né elaboração enfim de um programa de integridade que se pretende né efetivo certo bom esses são os requisitos para se celebrar um acordo então quando a empresa faz o pedido de acordo lá para a cgu e ela peticiona nesse sentido ela na na secretaria é responsável por isso ela vai ter que demonstrar esses requisitos pelo menos informar que né atende esses requisitos isso vai ser objeto de análise lá pelo pessoal da equipe da cgu que trata do assunto e aí dessa análise vai poderá resultar proposta ou não da celebração da assinatura do memorando de entendimentos que é o ato que dá início às negociações com a assinatura do memorando de entendimento se começa a negociação de leniência com a empresa a gente vai ver já já o fluxo bem geral tá bom benefícios para a empresa vamos falar dos benefícios tá lá no artigo 50 então o que a empresa ganha gente em assinar um acordo de leniência ou propor assinar um acordo de leniência a isenção daquela punição lá que ela teria no par de publicação extraordinária da decisão condenatória o que dá um alívio para ela porque ela não vai ter ali que se expor né expor para todo mundo que foi punida pela prática de um ato de corrupção tá isenção ou atenuação aqui também pode ser tanto isenção quanto diminuir né as sanções previstas lá na 14133 atenuação no sentido de diminuir os prazos de impedimento de listar e contratar tá que mais isenção daquela pena civil de proibição de receber incentivo subsídio subvenção doação empréstimo ou seja a empresa continua podendo fazer isso com assinatura do acordo de leniência e a redução dos valores da multa que seria aplicados até em até dois terços pode ser menos Aline pode também a novidade desse decreto ficou clara agora aqui que é conforme a fração pactuada no acordo de leniência tá porque a LAC ela traz o limite de até dois terços de redução só que o decreto antigamente não falava que essa fração podia ser pactuada no acordo e agora o decreto vem e diz olha essa fração pode ser pactuada no acordo não é mais dois terços pode ser menos do que dois terços certo também novidade detalhe da congeniência em tese não deveria alcançar pessoas físicas tá mas já havia acordos que alcançaram pessoas físicas ok questão das pessoas físicas a desconsideração da personalidade jurídica mas lá no par né então lembrando isso não alcança a esfera penal e não exime a reparação integral do dano a gente já falou isso a proposta é sigilosa até a efetivação do acordo então desde a apresentação do pedido com a assinatura do memorando de entendimentos a fase de negociação é sigiloso só depois que assina o acordo de leniência que ele se torna ali público tá outras pessoas jurídicas de um grupo por exemplo que uma empresa foi lá e pediu a leniência mas ela faz parte de um grupo econômico cujas empresas também participaram ali daquele hábito então essas outras empresas elas podem vir a ingressar nesse acordo de leniência tá certo trazendo de novo né informações e documentos enfim e assumindo a sua responsabilidade dentro daquele ajuste ali tá a gente já falou sobre a prescrição que interrompe o suspende né as cláusulas indispensáveis do acordo tô terminando já tá gente é então a empresa ela vai cumprir o acordo a ideia é que ela cumpra aquele acordo mas vocês concordam que ela pode descumprir se ela descumprir o acordo ela perde os benefícios todos que ela obteve com o acordo então a redução da multa já não vai mais ter ela vai ter que pagar a multa integralmente vence antecipadamente pelo valor cheio né o par é retomado o par que tava suspenso lá atrás ele é retomado tá e assim por diante é que mais e aí se diz que a perda desses benefícios deve ser uma cláusula indispensável do acordo que mais a previsão do aperfeiçoamento ou da criação instituição de um programa de integridade caso aquela empresa não tenha então vai constar lá como cláusula do acordo olha você empresa é obrigada a estabelecer um programa de integridade X, Y, Z né depois eu vou mostrar aqui na página da CGU tem um acordo vou mostrar pra vocês o acordo eu vou conseguir mostrar caráter sigiloso das propostas e das negociações já falamos né é proteção das informações e depois se torna público com efetivação também já falei a conclusão da leniência tem um prazo né igual do par até 180 dias prorrogáveis também é conduzido por uma comissão de servidores sejam da CGU e normalmente também tem servidores da advocacia geral da união participando tá caso no final das contas no final lá da negociação se decida pela não celebração do acordo porque também é possível né a CGU não vai poder utilizar aquela documentação que a empresa passou pra ela pra punir a empresa não ela vai ter que devolver tudo pra empresa e não vai poder utilizar contra a empresa certo é o que mais e a empresa pode desistir do acordo também a qualquer tempo né antes dele ter sido assinado e caso essa proposta da empresa seja rejeitada não significa que a CGU vai estar dizendo que a empresa cometeu aquela infração não ela vai ser submetida ao processo de responsabilização caso tenha algum e vai seguir ali até o fim pra avaliar se de fato ela tem responsabilidade ou não tem responsabilidade tá como eu falei pra vocês a empresa pode pedir leniência até o final até a entrega do relatório até a conclusão do relatório final possibilidade do demorando de entendimentos que eu já falei e a questão também da requisição de processos que eu também já falei e aqui gente finalmente eu tenho o fluxo do acordo de leniência um resuminho aqui de como que acontece pra vocês como é que acontece então a empresa foi lá ela se manifesta né manifesta o seu interesse perante a CGU no sentido de celebrar esse acordo até a entrega do relatório final do par esse caso tem um par em aberto bom a peticionou lá junto a CGU o que a CGU vai fazer vai 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 constituir uma comissão pra analisar né aquele aquela proposta tá certo pra avaliar os elementos daquela proposta essa comissão vai vai produzir um documento sugerindo ou não a assinatura de um memorando de entendimentos com aquela pessoa jurídica e aí vai ser aprovado pelo ministro da CGU a aprovação é feita pelo ministro e pelo advogado e começa e é pela empresa claro e aí começam as negociações você tem a fase de negociação né que dura 180 dias prorrogáveis com mais 180 enfim mais 180 né onde você vai verificar os requisitos legais e as e vão ser negociadas as cláusulas do acordo o que a empresa apresentou de informação o que ela não tem ou seja vai verificar se de fato ela foi a primeira a se manifestar se ela reparou o dano tudo aquilo que a gente falou lá de requisito vai ser analisado aqui e aí depois vai se propor ou não a celebração do acordo celebrou né assina a ministra da CGU ministra da AGU o representante da empresa celebrou esse acordo vai ser monitorado o que significa dizer o que avaliar durante o período todo o cumprimento das cláusulas desse acordo do pagamento da multa da reparação do dano e assim por diante certo a questão do programa de integridade se de fato a empresa implantou se de fato ela aprimorou e assim por diante tá e aí em caso de descumprimento como a gente já falou a CGU determina a perda dos benefícios cobre a multa e retoma o par e se ela cumpriu a CGU declara definitivamente o cumprimento né e aí os efeitos daquele acordo se encerram certo então em linhas gerais é assim que acontece a a celebração de um acordo de unência eu só vou mostrar aqui pra vocês a gente já tem uns minutinhos como é que funciona como é que como é que é um como é que é um acordo eu não consegui mostrar o par né o modelo mas o acordo eu consigo mostrar só um minutinho gente vou abrir aqui vocês estão vendo a minha tela do slide ou vocês estão vendo a minha tela da internet do slide do slide do slide do slide então vou compartilhar aqui de novo caiu é eu tirei aqui ó quero mostrar pra vocês agora acho que vocês estão vendo né tá estão vendo na internet sim sim pronto então tá aqui ó no site da CGU a lista dos acordos celebrados até agora tá então veja a gente tem aqui ó um acordo por exemplo com não o da Gol ainda não tá aqui deixa eu ver um aqui com a Aldebrecht ó eu tenho um acordo eu tenho um termo dois termos aditivos a esse acordo estão vendo então como é que é esse acordo mostrar aqui rapidamente pra vocês olha só é um contrato tá pra quem nunca viu um acordo de aniense gente tá aqui ó ele é um contrato então a cláusula primeira quem são as partes a AGU e a CGU né quem é a colaboradora no caso era o Aldebrecht vejam que ele tá tarjado com as informações que permanecem sigilosas mesmo depois da sua assinatura tá e aqui a gente vem descendo os registros necessários ele vai falar aqui do que que tá do histórico dos atos lesivos ó fundamento jurídico do acordo aí vai se dizer que quais são os artigos as convenções tá enfim ó do cumprimento dos requisitos da lei e do decreto foi a primeira a se manifestar cessou o envolvimento das infrações admitiu a participação sua responsabilidade objetiva reconheceu o seu dever de cooperar plena e permanentemente ou seja tudo aquilo que a gente falou tá que mais admissão de responsabilidade aí ele vem aqui falando que ela admite a sua responsabilidade etc 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 tá então só pra mostrar pra vocês como é um acordo de leniência lá tem todos os acordos que a CGU já firmou então depois se tiverem curiosidade fiquem à vontade lá pra consultar a página deixa eu só voltar a compartilhar minha outra tela tudo bem gente até aqui tudo então tá bom então é isso né esse é o nosso curso aí aqui eu coloquei pra vocês as páginas tá pessoal da Anvisa todos os nossos manuais as nossas orientações estão lá na nossa página da IntraVisa no portal da Anvisa a gente já tá melhorando o portal ele ainda tem pouca coisa mas a gente tá ele vai ficar bom em breve vai ficar com as informações que precisa estar lá e pro pessoal que não é da Anvisa também né e de fora a gente olharem lá dentro da página da CGU por esse endereço vocês encontram tudo sobre esse assunto tá é da página já da CGU e é isso gente aqui é o nosso contato da corredoria qualquer coisa que vocês precisarem a gente tá por aqui alguma dúvida a mais aí no chat de Lenin como é que tá por aí tá tudo bem boa tarde Aline você vai disponibilizar a apresentação a apresentação não mas a gravação vai ficar disponível em breve ok a minha apresentação geralmente eu não disponibilizo não mas a gravação a gente conseguiu gravar o curso todo né e aí a gente vai disponibilizar pra todo mundo eu só quero agradecer pelo curso foi muito bom só que eu contentei muito é muita coisa é vamos ter que estudar bastante muito obrigada e uma boa tarde a todos nada Bernardina boa tarde qualquer coisa a gente tá por aqui vamos lá Renato Tatiana parabenizar você pela objetividade pela didática né e sugerir também que você monte aquele curso completo né de 15 horas pra gente estar aqui contigo novamente tá tá certo obrigada Renato pois é a gente o de 15 horas porque o online fica cansativo né 15 horas e aí a gente resolveu fazer um pouco menor mas eu queria fazer presencial na verdade mas assim eu fiquei com medo de vocês não virem né e aí eu resolvi manter o online mesmo mas com certeza a gente vai avaliar que a possibilidade de fazer esse de 15 horas aí a gente verificar se faz online se faz presencial mas acho que presencial seria o ideal pra esse curso mais longo né porque eu não fico tão cansativo não sei porque pra mim é muito cansativo online né não sei se pra todo mundo mas enfim vamos considerar obrigada aí pelo retorno e outra coisa gente não sei se vocês viram pra quem se inscreveu lá no nosso site da Anvisa no curso mesmo do AvaVisa tem alguma tem uma avaliação lá de aprendizagem tá depois que vocês puderem fazer pra quem quer o certificado é importante fazer a avaliação tá só pra dar o recado aí eu tinha esquecido agora que eu lembrei bom Tatiana e Eric eu participei do curso mas não consegui como sempre não consegui fazer a minha inscrição depois me passa seus dados que eu te inscrevo aqui pra você ter o certificado pra conseguir fazer avaliação também né obrigada nada obrigada a você Tatiana Oi a minha pergunta era exatamente sobre a avaliação é porque lá no AvaVisa as perguntas estão por cima e não tem o questionário pra gente responder entendeu ah não tá sem o questionário um questionário deixa eu tá eu vou ver eu vou checar lá como é que tá e aviso e aviso aqui tá no Tatiana você é da Anvisa sou pronto então eu aviso aí eu tô escrita lá pelo AvaVisa mas eu tava vendo ontem que o questionário não tava habilitado ele é avaliação de aprendizagem né as perguntas estavam no espaço acima mas não tava ali pra clicar entendeu entendi não eu vou habilitar agora eu acho que é porque fui eu mesmo foi um erro foi um erro meu eu acho que eu não habilitei realmente ele tá aparecendo aqui pra mim sem habilitação mas eu vou habilitar agora ah entendi beleza obrigada obrigada por avisar Aline eu aproveito a oportunidade pra te agradecer pela oportunidade da ANAC participar aí do do curso né foi ótimo atualizar as informações e parabéns pela tua experiência tua representação aí você abriu portas pra esse tema dentro da corrigidoria e parabéns aí pela tua competência de sucesso na Anvisa obrigada querida obrigada agradei eu que agradeço a participação de vocês né enfim prestigiar aí a gente sabe que sei da sua competência também a Erika é servidora da CGU já trabalhou nessa área também muito tempo né então só tenho a agradecer mesmo a participação de vocês obrigada pelo carinho quem mais Clara ai Aline eu queria só agradecer a você a sua disponibilidade eu conheci você há pouco tempo no naquela visita que você fez aqui em Pernambuco mas eu senti uma uma afinidade com você achei você uma pessoa doce agradável e nesse curso só fiz constatar o que eu já havia pensado sobre você eu acho que a Anvisa ganhou muito em ter o nosso quadro obrigada 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 pelo carinho eu que agradeço também a paciência que você teve comigo durante o curso de responder as minhas perguntas estamos aqui para isso enfim eu estou aí para colaborar da melhor maneira possível obrigada mais uma vez um beijo e bom fim de semana para você beijo para você também para todos amém tudo bem gente mais alguém tá lindo Camila não acho que mais ninguém né bom gente então é isso obrigada quando a gente tiver alguém levantou a mão Júlio quero agradecer doutora Lina senhora e quero fazer um agradecimento especial ao Rogério o Rogério foi o baluarte aqui nas minhas dificuldades de acesso por falta de link anteontem ontem ele foi o que me socorreu é porque eu estava com dificuldade por falta de link obrigado Rogério um abraço obrigado doutora obrigado aos demais colegas obrigado a vocês obrigado doutora Aline obrigado doutora Aline Ed eu sou do INPI e queria agradecer pela oportunidade de realizar o curso sou neófito no assunto e aprendi bastante que bom muito obrigado temos uma coordenadoria lá que é tocada pelo doutor Caetano da CGU alegre que indicou o curso muito feliz por ter participado e adquirido tamanho conhecimento muito obrigado que bom querido um prazer mande um abraço para ele meu nome por favor obrigado Oi Aline Flávio Oi Flávio gratidão pela bagagem de experiência recebida e repassada por você nesses dias parabéns pelo excelente trabalho e pelo ganho que a Anvisa teve de ter trazido você ao nosso quadro uma pessoa tão humana e disposta a ajudar todos nós com o seu conhecimento ok obrigado obrigada querida eu te agradeço obrigado pelo carinho fico feliz mais alguém acho que não né já vou estar esperando o curso de paz ah sim acho que está previsto para o final do mês acho que eu vou conseguir fazer se eu não conseguir fica para o início de junho tá bom mas vai ser bom vai ser também acho que vai ser legal gente obrigada mais uma vez tá pela participação de vocês espero que tenha contribuído qualquer dúvida a gente está aqui pode mandar e-mail pode falar pelo time quem é da Anvisa quem não é da Anvisa tem aqui meu contato o e-mail enfim o telefone fiquem à vontade tá a gente está sempre aqui à disposição do que a gente puder ajudar é porque a gente sabe que essa área de corrigidoria é desafiadora para todos nós né e eu acho que quando a gente trabalha junto e eu acho que facilita né então contem comigo aí para o que vocês precisarem um abraço grande para todos e a gente se vê aí nos próximos eventos da Anvisa ou do sistema aí de correição como um todo viu prazer prazer tê-los aqui conosco um abraço e bom final de semana aí para todo mundo e aí A CIDADE NO BRASIL